Bom dia a todos. Havendo o número legal, pedimos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Eu solicito ao segundo secretário, vereador Mauro Inácio, para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Ata da 32ª sessão ordinária da 1ª Prelegislativa Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 24 de abril de 2018, seu presidente, vereador Sérgio Balagaia, presidente, secretário pelos vereadores Bruno Pessuto e Mauro Inácio, primeiro e segundo secretários. Havendo no regimental, seu presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, seu primeiro secretário, a atação anterior que foi aprovada. A seguir, leu o seguinte expediente. Projeto de lei, vereadores Bruno Pessuto, 0556-2018, atorvo ao milho, 014-014-2018, diversos vereadores, 0557-2018, requerimento justificativo de falta de sessões para atividades de nojo, gala, representação oficial do vereador Tiago Ferro, 056-015-2018, pedido de informações oficiais do município, vereador Tico Cusma, 062-167-2018, vossa de pesar, vereador Tito Zeglin, 078-24-2018, o senhor presidente informou que as proposições litericamente argumentais, e as que dependem da liberação plenária, serão apresentadas na segunda parte do dia. No horário do pequeno expediente, usado as palavras do vereador professor Silberto, demonstrou sua preocupação com o alto consumo de água na Escola Caíque, Bairro Novo, pedindo providência ao Executivo para que se faça a investigação de possíveis vazamentos. Assumiu o presidente vereador Tico Cusma, o senhor presidente, os dias morais, agradeceu a gestão municipal pelo atendimento a uma emenda de sua autoria, que beneficiou o semeio fazendinho em Boqueirão. Zezinho de Sabará, discorreu a respeito do trabalho realizado pela sociedade moradora e amigas da Vila Acórdia, procedendo à entrega do título de declaração de utilidade pública ao presidente da instituição, o senhor José Aparecido Costa. A hora do dia estará em presença de 34 vereadores, conforme o painel eletrônico. Assumiu o presidente vereador Sérgio Palaguer, presidente. Entrou em primeiro turno a discussão do prédio de lei 08-010-2017, que denomina de Gastão Silva, um dos jogadores pública da capital, conforme especifica. Apareceram as comissões competentes publicando na hora da Câmara. Em discussão e votação, foi aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão do prédio de lei 06-017-2017, que concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao padre Maurício Gomes dos Anjos. Apareceram as comissões competentes publicando na hora da Câmara. Em discussão, o vereador Giovanni Fernandes fez um breve relato da história e vida e carreira eclesiástica do padre Maurício Gomes dos Anjos, desde 2016, atua como reitor e páreo do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no bairro Água Verde. Foi apartado pelo vereador Bruno Pessuto. Em votação, foi aprovado conforme o painel eletrônico. Na segunda parte do dia, foram discutidos, votados e aprovados, as seguintes proposições. Congratulações e aplausos do vereador Jair Marcelino, 7, César, 131 de 2018, de inserção nos anais do vereador Jair Marcelino, 05504 de 2018, justificativa de falta, exceções para atribuições em lento ao mandato de outros, vereador Cacá Pereira, 402 de 118 de 2018, de indicação de sugestão de ato administrativo ou de gestão dos vereadores Giovanni Fernandes, 203 de 050 de 2018, os caras do povo, 203 de 052 de 2018. Ainda foram discutidos e votados e aprovados os requerimentos de indicação de sugestão de ato administrativo ou de gestão do vereador Bruno Pessuto, 203 de 053 de 2018. Na discussão, o vereador Bruno Pessuto esclareceu sua sugestão de integração temporal nas linhas de ônibus, 236, 244 e 924, da região norte de Curitiba. Foi apartado pelo vereador Jair Marcelino. De votos, congratulações e aplausos do vereador Goura, 77133 de 2018, 77132 de 2018. Na discussão, o vereador Goura enalteceu os atletas homenageados pelo lançamento do documentário Os Filhos da Estrada. No horário destinado a grandes experiências, a palavra aos vereadores Bruno Pessuto, que informou o aumento de passageiros pagantes no transporte coletivo, que significa a recuperação da economia da cidade. Ainda elencou algumas melhorias no sistema para atrair mais usuários. Foi apartado pelos vereadores Jair Marcelino, Noemi Rocha, Osíos Moraes, Maria Monfrão e Dr. Gombi. O Filipe Braga Corte retomou o debate da retenção escolar das crianças com autismo e síndrome de Down, dizendo que a decisão dos pais e a orientação pedagógica deve ser respeitada. Afinal, a necessidade da Secretaria Municipal da Educação se sensibiliza nesta causa. Foi apartado pelo vereador Silberto, senhora José e Julieta Reis. No horário de lideranças partilhas, a palavra do vereador Tureuler. Apresentou algumas argumentações acerca do debate da sessão de ontem, esclarecendo as diferenças entre seu projeto de lei e a lei estadual já existente. Na sequência, fez ponderação de resposta e discurso do líder do prefeito. Goura, oposição, solidarizou-se com os pais e alunos com deficiências que estão impedidos de frequentarem a educação infantil, enfatizando que esta questão poderia ser resolvida com diálogo e bom senso. Ao terminar, registrou a reunião da Secretaria do Meio Ambiente com o grupo de ioga do parque. Nesta tarde, Pia Perduzel, líder do prefeito, leu edital de cardápio da gestão anterior, afirmando que a empresa hora ganhadora é a mesma de 2014. Afinal, o grande expediente, de acordo com o panel eletrônico, está na presença 35 vereadores. O senhor presidente solicitou um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Janete Prudence e o vereador Pissurello, do senhor Joaquim Fernandes Luiz. Foi feito um minuto de silêncio. Nas explicações pessoais, a hora da palavra, o vereador Tico Kuzma, que falou que não há retaliações do projeto em questão por questões partidárias. A seguida, apresentou alguns itens que devem ser aprimorados na matéria que trata da reciclagem do óleo de cozinha. Goura, diz que a informação dada pela lei do prefeito não tem coerência com o gasto exorbitante em tempo de austeridade. O senhor Euler justificou sua indignação pela procrastinação na aprovação do seu projeto, porque isso envolve perda de seu tempo e dinheiro público. O senhor Bruno Pessuto afirmou que a proposta do vereador o senhor Euler boa, reiterando que surgiram dúvidas às quais devem ser esclarecidas. Assumiu a presidência o vereador Bruno Pessuto, primeiro-secretário. Pia Perduzelo lembrou do parlamento em um lugar amplo de debate e que ainda as opiniões de muitas vezes são divergentes. Ainda defendeu o ajuste fiscal aprovado, visto que na prefeitura não tinha dinheiro para mais nada. Ninguém mais deseja fazer uso da palavra. O senhor presidente, se encerrou a sessão, convocando a outra ordinária para quarta-feira, 25 de abril, a hora regimental com a ordem do candidato da Câmara. Para constar, nós, Maria Inês Ruber e Regina Aires, a redator, lavaramos o presenteato que depois de lida votada será assinada pela mesa. Era essa a ata, senhor presidente. Copane. Pois não, excelência. Na sequência, o vereador, na sequência, eu abro a palavra, vereador. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Em discussão. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Solicito ao vereador, segundo o secretário, que proceda à leitura do expediente encaminhado pelos senhores vereadores, requerimentos e proposições. Pois não, presidente. Iniciativa bancada PSD 406-02-2018. A bancada do Partido Social Democrático PSD indica o vereador abaixo relacionado para integrar a seguinte comissão temporária de comissão especial para alteração da lei orgânica. Vereador Felipe Braga Cortes. Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte, 045-03-2018. Solicito a anexação do ofício 05-2018, Associação Brasileira de Radiologia e Odontologia, à proposição 05-261-2017. Doutor Volmir, 09-03-2018. Denomina de Nadir Costa, prevedelo, um dos logadores públicos ainda não nominados. Doutor Volmir, 034-018-2018. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária, à proposição 05-01-2017, de iniciativa do vereador Bruno Pessuti, que altera o artigo 116-314 da lei 11-095-21 de julho de 2004, que dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no município e das outras providências. Doutor Volmir, 036-04-2018. Subemenda modificativa ao projeto ao substitutivo geral 031-2015-2018, apresentado ao projeto de lei ordinária, à proposição 05-23-2018, que dispõe sobre a utilização da caixa de rua pelos estabelecimentos comerciais para estacionamento e das outras providências. Iniciativa Goura, 062-204-2018. Solicita informações sobre a iluminação e ciclovias municipais. Goura, 062-206-2018. Solicita informações sobre a obra de pavimentação com recursos da Coab na Vila Parolin e assuntos relacionados. Maria Letícia Fagundes, 08-04-2018. Denomina de Corina Ferreira Ferraz, Ferraz, o Centro Municipal de Educação Infantil União Ferroviária 2, conforme especifica. Noêmia Rocha, 062-2008-2018. Solicita informações sobre a política de atendimento das populações de rua e outros grupos de risco e vulnerabilidades sociais. Noêmia Rocha, 062-211-2018. Solicita informações sobre as atividades da Secretaria de Trânsito, CETRAN, relacionadas à fiscalização do tráfego urbano de veículos. Noêmia Rocha, 062-210-2018. Solicita informações sobre a obra na Linha Verde, Norte-Sul. Professor Silberto, 062-217-2018. Solicita informações sobre a escola municipal professor Augusto Arribas. Professor Silberto, 062-206-2018. Solicita informações sobre o CEMEI Ciro Frade. Toninho da Farmácia, 045-28-2018. Solicita anexação à proposição 014-069-2017. São essas as proposições, senhor presidente. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção das que dependem de deliberação, que serão apreciadas na segunda parte do dia. Nós temos vereadores inscritos para pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Noêmia Rocha. Antes disso, eu queria agradecer, já estão presentes conosco, o senhor Celso Ribas e senhora Suzana de Oliveira Rocha. O senhor Celso Ribas é diretor do colégio Romero Batista de Barros, é isso? Sejam bem-vindos. Presidente da PMF. A senhora Suzana, é isso? Ok. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem presentes na sessão. Com a palavra, vereadora Noêmia Rocha, cinco minutos, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente, vereadoras e vereadoras. Bom dia. Eu estive recentemente a convite da presidente da Associação de Paz do colégio para visitar o colégio que até então é um colégio estadual, claro, Romero Batista de Barros, o diretor Celso Wesley Ribas, até então não conhecia, conhecia, conhecia a Suzana, que faz parte da minha comunidade, e eu estive lá conhecendo o trabalho fantástico desse diretor. A gente sabe que numa questão de equipamento público, a gestão faz a diferença. Nós temos a exemplo aqui um diretor de escola, o professor Silberto, que está aqui hoje também, enquanto vereador, justamente pelo trabalho que desenvolve como gestor da escola. Então, eu quero apresentar a vocês, é o senhor Celso Wesley Ribas, natural de Ibaiti, Paraná, mora aqui há nove anos, formado em História, concluído em 99, foi vice-presidente da União Paranaense de Estudantes, da UPI, vice-presidente da Juventude Socialista, PDT Paraná. Em maio de 2000, começou a trabalhar como professor, lecionando História, passou num concurso em 2004, tornou-se definitivamente professor. Em novembro de 2015, tornou-se interventor do Colégio Estadual Homero Batista de Barro, e em dezembro foi eleito diretor. A instituição estava passando por uma série de situações difíceis que exigiam uma intervenção. Vários espaços no interior da instituição estavam bem deteriorados e não havia uma proposta pedagógica que oferecesse um ensino efetivamente de qualidade. Assim, iniciou um trabalho de resgate da instituição, implementando ações que visaram a construção de uma nova proposta pedagógica. Deve-se ressaltar que muitos dos espaços da escola foram revitalizados para um ambiente tornar-se agradável e atender-se às normas da necessidade pedagógica da educação integral. Em 2016, o diretor conseguiu a educação integral, que iniciou em 2017. Com a educação integral, a escola renasceu com uma nova proposta, começando a tornar-se referência na região. deve-se ressaltar que, com a educação integral, o diretor conseguiu dobrar o número de alunos no ensino fundamental 2. Os avanços dessa escola são fantásticos. Eu fui em loco, fui visitá-los. É uma escola muito grande. É a única integral aqui em Curitiba, com tempo integral. O trabalho é maravilhoso. Há uma recuperação nas atividades, por exemplo, de tempo de criança. Toda sexta-feira, as crianças levam seu brinquedo para o resgate do período de infantil, de brincar com as crianças, de levar o seu brinquedo para expor o seu brinquedo e para brincarem. Toda sexta-feira, eu estive lá, achei maravilhoso, as meninas com as bonequinhas, como se fosse seu próprio bebê, cuidando com muito carinho. E tem um trabalho de resgate desse tempo de infância e o resgate do cuidado com o outro, em relação às crianças, em relação aos brinquedos. Eu achei fantásticas também. Tem também, vereador Euler, o descarte, vereador Euler, nessa escola, o descarte de olhos usados. os pais levam todo o óleo, são 600 crianças, diretor, os pais se comprometeram a levar todo o óleo de casa para a escola e ali a escola, eles fazem a venda desse óleo para que possa ter recurso para a escola. Eu achei bacana que contempla o teu projeto também, que pode ser beneficiado com uma bombona nesse colégio. também os alunos fazem voluntariado nos hospitais. O que acontece? Mensalmente, as crianças vão às escolas, às escolas, não, perdão, aos hospitais, aos asilos, fazer um trabalho de voluntariado, se doando para que elas possam ter consciência de cidadania, casas de repouso de idosos. E também tem um encontro que é super bacana, que é um encontro de literatura. Os escritores vão à escola mensalmente, grandes escritores, escritores renomados, para falar sobre literatura e para incentivar as crianças tanto à leitura como também uma proposta de ser também um escritor. 30 segundos, sua vacilência concluída. E também um grupo de músicos que vão lá também dar aula e falar sobre música. Muito obrigada, senhor presidente. Eu trago aqui um voto de louvor e congratulações ao diretor Celso Wesley Ribas, com muito carinho. Essa casa lhe oferece, todos os vereadores aprovaram esse título. Então, nós vamos entregar para você neste momento. E eu quero que todos conheçam, então, esse grande diretor da escola que está fazendo um avanço muito grande nessa escola. Parabéns, diretor Celso. Próximo vereador, vereadora Maria Letícia, cumprimentamos o diretor Celso, a Suzana também da PMF, parabenizamos a todos pelo trabalho desenvolvido frente ao Colégio Estadual Homero Batista de Barros, ali no Caponraz. Próxima vereadora, a vereadora Maria Letícia. Bom dia, vereadores e vereadoras. Bom, eu só quero dar uma notícia. Ontem, nós estivemos em reunião, eu, o vereador Goura, na Secretaria de Meio Ambiente, com a secretária Marilza e com os representantes do grupo Yoga Parque, que foram presentes, o Silvio Lopes e a Valbrito. Estiveram também, só para informar, o secretário da Defesa Social, o senhor Guilherme Rangel, os diretores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, também o senhor José Roberto e o Jean Brasil, do Departamento de Parques e Praças. Quero dizer a todos que a situação está pacificada, que a secretária conduziu de maneira soberba a reunião, o Yoga no Parque continuará no seu espaço e, mais que isso, iremos desenvolver projetos agora em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente. Foi muito legal. Aviso também que a audiência pública está marcada para o dia 4 de julho. Agora, a melhor notícia do dia é, Os senhores lembram da greve da FEAS, dos médicos? Os senhores médicos, meus colegas, estiveram em greve até dia 19 da semana passada e a população foi atendida. Olha que sensacional. Anuncio aqui o fim da greve da FEAS, exatamente no dia 19 de 4. Houve um acordo firmado perante o TRT perante a desembargadora doutora Nair Maria Lunardelli, Ministério Público do Trabalho e Fundação Municipal. A Fundação, senhores, reconheceu a legitimidade da greve e acertou com os senhores médicos um reajuste de 4% retroativo a 1º de maio de 2017. E dessa forma, os médicos concursados da FEAS terão um aumento imediato em suas remunerações e demais benefícios de ordem econômica. Para chegar a um acordo, as partes concordarem em continuar com a discussão dos demais temas controvertidos que são pagamento do quinto final de semana de plantão com hora extra e terceirização. O que eu quero dizer com isso? que o Sindicato dos Médicos negociou e não houve necessidade de invasão da Câmara nem de xingar vereadores para que eles conseguissem o seu aumento justo. Eu quero cumprimentar aqui a todos os meus colegas médicos porque isso foi uma grande vitória, foi a única categoria municipal que recebeu reajuste, mas entendo que isso aconteceu por conta exatamente da forma leal como foi conduzida a greve. Muito obrigada. Próximo, vereador escrito, vereador Mauro Inácio. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores. O que me traz essa tribuna hoje é a inauguração do setor de atendimento ao turista no 12º DP em Santa Felicidade que aconteceu nessa última segunda-feira e lá estava o secretário de Segurança, Júlio Reis, diretor-geral de Segurança Pública, doutor Nailor e outras autoridades para comemorar esse grande feito. Era uma reivindicação antiga, já de 20 anos, do setor de restaurantes daquela região, considerando que Santa Felicidade é o maior centro gastronômico do sul do país, tem o maior restaurante do mundo, o restaurante do Madaloso, inclusive a dona Flora Madaloso estava presente também e alguns outros proprietários restaurantes daquela região, porque, como já disse, era uma reivindicação antiga. Esse setor de atendimento ao turista, eu digo que é como o seguro. A gente tem, se não precisar, melhor, se precisar, que tenha um bom atendimento, com qualidade e com eficiência. Isso foi, então, implantado nessa segunda-feira. E, por trás disso, também tem a questão da retirada dos presos daquela delegacia. No passado recente, o 12º Distrito teve aproximadamente 200 presos. Houveram rebeliões, houveram fugas e o entorno da delegacia estava preocupadíssimo, aflito, com essa possibilidade iminente de fuga. E, ano passado, nós conseguimos, através do deputado Romanelli, um recurso de pouco mais de 100 mil para a reforma. E, desta feita, foi retirada também as presas. Havia aproximadamente 30 presas naquele local. E o secretário Júlio Reis assumiu o compromisso que não haverá mais preso permanente naquela delegacia. Se houver uma detenção, ficará ali o tempo mínimo e irá para a carceragem local apropriado. Delegacia não é local de preso permanente. Então, eu quero agradecer o secretário Júlio Reis dizer também que, com essa retirada dos presos, a polícia, os agentes da 12º DP, voltarão a fazer a sua função, que é a investigação, que é o acompanhamento nas ruas, que é um grande clamor hoje da nossa população a questão de segurança ou insegurança, não só na região de Santa Felicidade, mas em toda Curitiba. Então, o 12º também recebeu por encaminhamento do deputado Romanelli uma nova viatura, Duster, que também já está desde o ano passado em atividade, o que vem a dar uma condição melhor aos policiais que aturam no 12º. Então, essa era a boa notícia, já está em funcionamento o setor de atendimento ao turista no maior bairro gastronômico do sul do país. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente, passamos agora a ordem do dia. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, registrem as suas presenças. nam-se. Rechamada. Rechamada. Vereador Helio Vibisque, licenciado. Julieta Reis, ausente. Cátia de Triche, ausente. Mauro Bobato, vereador Mauro Bobato está ausente. Tiago Ferro, ausente. 33 presentes, senhor presidente. 33 vereadores presentes, 5 vereadores ausentes. Acoram para nós deliberarmos os trabalhos. Vamos brevemente fazer um registro e desejar ao nosso segundo vice-presidente, vereador Toninho da Farmácia, felicitações no seu dia de aniversário hoje. Muita saúde, muita prosperidade, vereador. Que o senhor continue com essa energia e força. É isso que nós desejamos. Está encerrado o pequeno expediente. Passamos a ordem do dia. O senhor primeiro-secretário, vereador Bruno Pessuti, procederá à leitura do primeiro projeto em pauta. Projeto número 1 da pauta, projeto de lei ordinária de denominação do bem público especificado nº 8.10.2017, a iniciativa do vereador Culpani, denomina de Gastão Silva um dos logradouros públicos da Capitão, conforme especifica. Publicada a apresentação no diário da Câmara, nº 9.536, em 14 de junho de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no diário da Câmara, nº 9.746, em 18 de abril de 2018. A votação é global e simbólica, aprovação é maioria simples, segundo turno. Tem discussão? Para discutir. O projeto para discutir, vereador Culpani, concedemos a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, caros colegas, funcionários da casa, convidados, bom dia a todos e a todas. Professor Gastão Silva, era portador do CRM nº 1471, era natural de Curitiba, nascido em 15 de janeiro de 1926 e faleceu na madrugada de terça-feira, dia 13 de novembro de 2015, no Hospital da Cruz Vermelha, aos 89 anos. Filho de família humilde, se formou em 1954 em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, onde recebeu em 2004 o Diploma de Mérito Ético Profissional pelo Jubilão de Ouro, alcançado de forma exemplar. Era um exemplo de garra e esforço, pesquisador nato, ao fazer a faculdade, concomitantemente já trabalhava para a saúde pública, supervisionando os produtores de leite para análise do produto que era entregue na porta dos curitibanos. Nessa época, o leite era envasado em garrafas de vidro e deixado em frente às residências. Eu sou de Setempo, inclusive, porque lá em Coronel Vivida passava o leiteiro, o seu Valmor, e deixava... Sim, eu só nasci lá, evidentemente. Deixava o leite na garrafa em frente à residência com um cacetinho. Cacetinho é o nome que você dava ao pão, é o baguete. Pense bobagem. Era um exemplo de... O Dr. Gastão, ainda no terceiro ano de faculdade, após proceder à análise de leite, já tinha amplo conhecimento de análises clínicas e patologia em virtude de suas pesquisas. Não havia na Universidade Federal do Paraná catedrático de tal matéria, pelo que ainda acadêmico, ou então aluno Gastão Silva, ministrava aos seus colegas de classe a matéria patologia clínica. De 1960 a 1990, foi catedrático da Universidade Federal do Paraná, lecionando as matérias de patologia clínica, hematologia, ginecologia e endocrinologia. Muito preocupado com a saúde do povo paranaense no combate à desnutrição e à doença do diabetes, foi um dos fundadores da Sociedade de Endocrinologia e Nutrição do Paraná em 14 de setembro de 1957, passando a fazer parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado do Paraná. Na área de ginecologia, teve uma imensa importância para os médicos brasileiros, pois no ano de 1962, o professor Gastão Silva traduziu para o português os artigos do médico grego Giórgios Papanicolau. Alguém assimilou? Do exame, né? Aquele do exame. Inclusive os procedimentos clínicos para o exame em mulheres de prevenção ao câncer no colo do útero, na prevenção de detectar células cancerosas. Doutor Gastão ainda foi um dos precursores e colaborou na montagem do primeiro laboratório do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, sendo referência e excelência no setor de análises clínicas da época, tratando assim de toda a população paranaense. Especialista em patologia clínica, ele foi sócio-proprietário do Laboratório Bom Jesus até 1989, além de lecionar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, também lecionou em São Paulo, Rio de Janeiro, no Uruguai e também na Argentina. Doutor Gastão, em atendimento ao juramento de Hipócrates, trabalhou arduamente durante sua vida, seja no ensino, seja nas pesquisas ou no atendimento aos pacientes, pelo que, por ideologia, manteve até metade dos anos 90 seu consultório no edifício Asa, onde atendia pacientes, sendo que parte destes não possuíam condições financeiras de custear os tratamentos. Uma parte, vereador. Na sequência. E o doutor Gastão, então, os atendia de forma gratuita. Como era hiperativo, trabalhava em vários locais concomitantemente nos anos 60 e 70, foi diretor da então empresa paranaense de água e esgoto, atual Senepar, pesquisando a qualidade da água que chegava às residências do povo paranaense. Após, ele foi nomeado diretor de repartição na Saúde Pública do Paraná, sediada na rua Barão, no Cerro Azul. Doutor Gastão Silva Icone, no meio médico, merece, então, ser homenageado por esta casa e, com o nome dele, professor Gastão Silva, a um dos logradouros públicos da capital do estado do Paraná. Com esse currículo, eu acho que eu dispenso até mais comentários. E, cedo à parte, a nobre vereadora Maria Manfron. Obrigada pela parte, vereador. É claro, com esse currículo, e depois ele era um pesquisador, na verdade, né? Sim. Porque pesquisou o Papa Nicolau, que é tão importante, foi tão importante até hoje, né? Então, merece, com certeza, um logradouro público num lugar de destaque. Porque uma pessoa com esse currículo merece, sim, ter o seu lugar de destaque na nossa grande Curitiba. Parabéns pelo projeto. Obrigado, vereadora. Dizendo que ele faleceu com 89 anos, e até os últimos instantes da vida dele, ele clinicava e atendia as pessoas aí no fim da vida dele, e também durante a vida, mas mais no fim da vida com o consultório que ele tinha, no edifício Asa, gratuitamente, quando a pessoa não podia pagar. Então, tá aí. Obrigado pela atenção e da desatenção de dois, três aí, que falam alto, que eu vou te falar uma coisa, atrapalha quem tá aqui em cima. O presidente não faz nada, mas tudo bem. Obrigado. Bom dia. Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores, registrem os seus votos. Senhor presidente, no momento oportuno, para registro... Para registro urgente a casa, vereador professor Silberto. Não é tão urgente. Então, vamos lá. Pedir um minuto de silêncio ao falecimento de três pessoas conhecidas, amigo meu, por acidente na BR-376, indo para o interior do Paraná, ontem, próximo da Ortigueira, o senhor... Deixa eu pegar aqui o nome. João Batista Mira, que é meu amigo, e os pais deles, Zaferina Leandro Mira e Osório Leôncio Mira. Então, são pessoas que... O João, que eu conheço há bastante tempo, e os pais deles eu não conhecia, assim, pessoalmente, mas, no acidente ontem indo para o interior do Paraná, eles vieram a óbito. Então, pedi um minuto de silêncio para eles. Senhor presidente. Na sequência, atenderemos o requerimento de vossa silêncio. Vereador Tito Seglin. Na sequência, atenderá ou nesse momento? Na sequência. Eu tenho que pedir, também, o que seja incluído no minuto de silêncio, o falecimento trágico do motorista do Uber, que foi encontrado ontem, falecido lá no Passaúna. Trata-se do Ricardo Gonçalves Amis, de 27 anos de idade. Lamentavelmente, mais um profissional do volante, cumprindo com a sua obrigação de pai de família e trabalhador desta cidade, morre nas mãos de bandidos aqui na capital do estado do Paraná. Presidente, para o informe... Presidente, para o informe... E, vereador Tito Seglin, ainda na sequência, os assaltantes acabaram colidindo, na noite de ontem, com o veículo roubado na linha verde, no Pinheirinho, causando mais um óbito. Presidente, para o informe... Vereador Filipe Laracortes. Eu recebo... Recebi uma mensagem, hoje, de uma procuradora do Ministério Público, mas eu quero repassar a todos, para que... Acho que a gente faz parte aqui do Legislativo também tornar as informações como essa, destacar. Atenção adolescentes de 16 a 17 anos. Dia 9 de maio é o último dia para quem quer votar nas eleições de 2018. Tirar o título eleitor. Vamos lá, sua participação é muito importante. Eles já criaram até os hashtags adolescentes engajados e partiu para mudar. Então, é importante dizer que, dia 9, eu quero só fazer um adendo, porque eu descobri isso através do meu filho. Dentro dos documentos, precisa estar a quitação militar. E essa quitação militar, para quem faz 18 anos, tem um prazo para fazer o... Certificado de reservista. Não o certificado, mas é o... Alistamento. O alistamento. É dia 30 de abril. Até dia 30 de abril, é necessário que entrem no site da Justiça Eleitoral e esses jovens façam o alistamento. Então, após esse alistamento, poderá fazer o título eleitor. Então, está com os prazos bem em cima. É importante que a mídia aqui da Câmara faça um destaque relacionado. Fica feito o registro de vossa excelência. Depois, com certeza, terá destaque na assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Curitiba. Vamos ao resultado da votação. 29 votantes, 29 com a expressão sim. Aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta. Projeto de lei ordinária, cidadão honorário de Curitiba, número 6, 17, 2017, iniciativa Giovanni Fernandes. Concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao padre Maurício Gomes dos Anjos. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.652, em 4 de dezembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.746, em 18 de abril de 2018. Votação global e simbólica, aprovação maioria de 5, segundo turno. Em discussão, o projeto já discutido no primeiro turno. Encerrada a discussão e votação. Senhoras vereadoras e senhor vereador, vereadores, registrem os seus votos. Senhoras vereadoras e senhores. 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 Vamos ao resultado da votação. 26 votantes, 26 com a expressão sim, aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta. Projeto número 3 da pauta, projeto de iniciativa do prefeito, lei ordinária 5.304.2017. Desafeta e incorpora área de domínio público aos bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a doar a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, conforme especifica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.580, em 15 de agosto de 2017. Publicada a instrução. Pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.746, em 18 de abril de 2017. A votação é global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Para o segundo turno, a discussão, vereador... Perdão, professora, primeiro turno. Professora Josete. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Esse é um projeto de iniciativa do Executivo, que desafeta e incorpora área de domínio público aos bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a doar a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, COAB, conforme especifica. É importante dizer que esses são, na verdade, são duas áreas, são duas indicações fiscais diferenciadas. Uma, todas as duas situadas no bairro Guabirutuba, e que, no momento da tramitação do projeto, haviam alguns questionamentos por parte da Comissão de Economia, por conta de alguma documentação que considerávamos importante para garantir essa tramitação. Então, foram encaminhados dois laudos de avaliação, o laudo 53, 2017, que diz respeito às duas áreas que são próximas, uma de 469,36 metros quadrados, e a outra de 379,72. São áreas que serão destinadas à regularização fundiária. Então, foi anexado o laudo 53, e também, em relação ao outro terreno, de área de 767 metros quadrados, no valor de R$ 189.400,00, também apresentado o laudo 121, 2017, trazendo os dados necessários que a legislação exige. Algumas outras dúvidas, que eram simples, foram sanadas em relação ao fato de não existir matrícula, justamente porque é uma área de ocupação. Então, nesse sentido, não havia esse registro de matrícula. E, dessa forma, entendemos que o projeto cumpre com todos os requisitos para a sua aprovação. Então, é importante registrar que eu acredito que todos os espaços públicos, que já são, de alguma forma, ocupados de forma irregular, nós temos que ter, por parte do Executivo, a prioridade no sentido dessa regularização. Eu acredito que tem, óbvio, áreas que são maiores, que trazem outros complicadores, que até podemos entender uma demora, muitas vezes, nesse processo. mais áreas públicas, áreas que são menores, eu acredito que há que se buscar uma agilidade. Isso é importante tanto para o município, quanto para aqueles cidadãos e cidadãs que estão ocupando esse espaço de forma irregular. Vereadora, eu solicito uma parte. Pois não, vereador Goura, pode falar. Obrigado, vereadora Josete. Eu, primeiro de tudo, gostaria de louvar a sua atitude como líder do bloco de oposição, fazer a defesa e a explicação de um projeto de iniciativa do prefeito. Então, parabéns por essa disposição. Eu lembro aqui também, acho importantíssima, essa discussão das ações da Coab aqui, e uma situação que eu já falei em outros momentos, que foi tema de debate, dos terrenos que estão à venda da Coab, aqui no Paládio, próximo ao Shopping Paládio, que não tiveram comprador. Então, novamente, reforça a nossa sugestão para que seja, sim, utilizado para a habitação de interesse popular, uma área onde a infraestrutura urbana já está consolidada. Então, a Coab não conseguiu vender o terreno, então, acho importante, novamente, que essa sugestão seja incorporada e, se possível, avaliada seriamente, porque a gente tem que, sim, trazer habitação de interesse popular para o centro da cidade, para a região onde a infraestrutura urbana já está consolidada. Então, parabéns e obrigado pela explicação do projeto do prefeito Rafael Greca. Uma parte, vereadora. Obrigada, vereadora. Na sequência, só um minuto, vereador Ezequias. Eu acredito que é importante essa sua sugestão, porque, como esses aqui, são terrenos que não correspondem a grandes áreas. Um deles tem 801,91 metros quadrados e o outro 469 metros quadrados. e estão sendo destinados para regularização fundiária. Então, eu acho que a gente tem que superar um certo conceito que ainda existe, de que as áreas para regularização e para garantia de atendimento à demanda da moradia popular têm que ser distantes, nos bairros periféricos. e nós temos espaços, muitas vezes, já tem toda uma infraestrutura, mas eu acho que há um certo pré-conceito no sentido de achar que as pessoas mais pobres têm que morar longe. Então, assim como quando nós falamos da questão do IPTU progressivo, que é um mecanismo de busca de espaços na cidade justamente para garantir acesso à moradia para as pessoas. E, muitas vezes, nós temos imóveis no centro da cidade que estão há décadas desocupados. E, se nós tivéssemos o instrumento do IPTU progressivo, com certeza, grande parte deles já poderia estar sendo destinado para a questão da habitação popular. Então, acho que essa é uma discussão que nós temos que retomar e que entendo que não só a casa, o Legislativo, mas o próprio Executivo, a partir das suas secretarias específicas, seja também das companhias como a Coab ou do próprio PUC, eu acho que tem que se dispor a retomar essa discussão. Vereadora Ezequias, pois não? Obrigado, vereadora, pela parte. Essa é uma área que eu trabalhei e tive dentro da Coab. Não é tão simples assim. Você tem que abdicar de valor, porque você tem um terreno que vale mais de R$ 2 mil por metro quadrado, não encaixa em nenhum projeto dentro do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, a não ser que você vá entregar esse patrimônio para a Caixa. E já foi feito isso no Bairro Novo, terrenos que valiam mais de R$ 400, R$ 500, um metro quadrado, foram entregues no programa Minha Casa Minha Vida, os primeiros lá de trás, foram entregues a valor de R$ 60, R$ 70, um metro, para adequar o projeto, porque senão ficava fora o valor máximo, o teto máximo dos imóveis. Então, ele é inadequado, não consegue encaixar hoje, e você teria que abdicar. A Coab, que tem problemas sérios de recursos, tem problemas sérios de Caixa, abriria a mão do pouco patrimônio que ela tem. Então, eu entendo a dificuldade aqui, fazendo a defesa até de quem está lá, porque a gente passou naquela época e sabia da dificuldade que era você adequar os projetos da Caixa com os valores de imóveis, porque senão o CPF que está lá como diretor, ele também tem que depois dar conta do valor que foi abdicado, que foi doado a uma outra instituição. Então, é só para colocar em cima da palavra do vereador Gona. Obrigado, vereadora, pela parte. Obrigada. Vereadora Maria Manfron. Obrigada pela parte. E parabéns por estar defendendo um projeto do nosso prefeito. E sabemos também que essa regularização desses terrenos vai regularizar o terreno da Coab ali, e vai ter melhorias ali também, por causa desses terrenos. Porque esses terrenos não estavam sendo úteis, eles eram terrenos que estavam sem usos, e agora sim vai ter uma boa melhora. Então, parabéns pela nossa defesa e vamos contar com o voto de todos. Obrigada. Obrigada, vereadora. É, só... Eu acho que esse é um tema que nós precisamos avançar bastante a questão de programas para moradia popular. eu acredito que nós temos que buscar mecanismos onde os municípios, eles também invistam. Eles não fiquem independentes apenas de políticas do governo federal, que é o que aconteceu durante muitas décadas aqui em Curitiba. Ficamos várias décadas e a fila para que as pessoas tenham acesso seja terrenos ou a moradia mesmo popular, só foi aumentando porque não haviam políticas locais de moradia. Houve um avanço no momento onde existia o programa Minha Casa Minha Vida, durante os governos Lula e Dilma, onde nós tivemos um investimento por parte do governo federal efetivo e uma política habitacional que foi retomada. Infelizmente, agora, estamos de novo num momento onde Minha Casa Minha Vida praticamente está sendo extinto e os municípios, por outro lado, não têm políticas específicas para moradia popular. Então, acho que esse é um debate muito importante que nós temos que retomá-lo para que a gente possa realmente ter avanços e garantir aquilo que é direito básico de qualquer cidadão e cidadã que é acesso à moradia. O senhor pediu a parte? Pois não, vereador Silberto. Sobre a questão da moradia popular e levar para as extremidades da cidade, muitas vezes o custo de montar uma escola, um posto de saúde, toda a estrutura de benfeitoria para essa população, muitas vezes compensa o custo de um terreno mais caro, próximo do centro, que já tem todas essas estruturas possíveis de atendimento à população que a pessoa precisa, esse custo talvez fique menor do que a montagem de um posto de saúde, de uma unidade. Muitas vezes nós observamos aqui nas áreas centrais que as escolas, principalmente estaduais, estão fechando, não têm alunos, porque as pessoas que estão iniciando as suas vidas, os casais que têm os filhos, estão indo para a periferia e lá as escolas estão superlotadas, não tem vaga para os alunos. Então, muitas vezes os pais se obrigam a pagar o transporte para o aluno vir até estudar no centro, porque as escolas próximas da casa deles não têm. E aqui as escolas centrais estão sem alunos. Então, é isso que eu acho que, muitas vezes, o custo-benefício valia a pena ter essas moradia popular mais próximas das regiões centrais. Seria isso? Concordo plenamente com vossa excelência, vereador. Eu acho que essas coisas têm que ser pensadas. Quando você pensa na infraestrutura de um novo loteamento, você tem uma série de investimentos que são necessários para garantir minimamente a qualidade de vida das pessoas que vão morar naquele determinado espaço, sendo que, muitas vezes, uma região mais central, seja no próprio centro da cidade ou em bairros mais centrais, você já tem toda uma infraestrutura que está dada. Então, acho que política pública tem que ser pensada assim, na sua amplitude, com todos os elementos que estão envolvidos para que ela aconteça. Uma parte, vereadora. Pois não, doutor Volmir. Vereadora, vossa excelência já destacou a importância da regularização dessas áreas. Mencionou também alguns procedimentos da Comissão da Economia. Também temos acompanhado lá pela Comissão de Constituição e Justiça. São mais algumas áreas que têm também tramitação. a importância dessa regularização, e a importância dessa regularização, realmente, e apenas que se consigne que essa área, no bairro Gabirutuba, atrás daquela empresa, o Placas Paraná, que é ocupada, só para deixar registrado que algumas pessoas não conseguiram identificar onde é a localização da área, para terem ciência. Obrigado e parabéns pelo pronunciamento. Obrigada, vereador. Então, nesse sentido, a nossa orientação ao Bloco de Oposição, votação favorável, uma vez que os documentos foram anexados e as dúvidas foram todas sanadas. Obrigada. Continua em discussão o projeto de iniciativa do prefeito. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Vereadores, se manifestem pelo voto. Só um minutinho e o painel já vai ser restabelecido. 26 votos favoráveis. Projeto aprovado. Aparece o anterior na tela, por gentileza. Agora, vereadores, por gentileza, registrem novamente, assim que abre o painel. Em votação. Só um minutinho que está sendo restabelecido. Problemas técnicos. Mais um minutinho, por gentileza. Por gentileza, vereadores, registrem seus votos. Agora é possível. Registrem. Não está sendo possível, presidente. 27 vereadores votaram favoráveis. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Iniciativa do prefeito. O próximo projeto da pauta é o número 4. Iniciativa do vereador Tico Cusma. Antes disso, vereador, só peço escusas para fazer o registro. E, na sequência, eu farei uma suspensão da sessão antes da tribuna livre. Mas, desde já, agradecer a presença de Edson Martins, ele que é diretor do CEP, Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba. Também um dos membros do Grupo Lanteri, o Edson Martins, está presente conosco. E a gente agradece muito a presença. Temos também presentes conosco hoje o Fernando Garcia, ele que é um dos representantes e assessor de relações institucionais do Hospital Erasto Gettner. Também a Daniele Farias, ela que administra o escritório do Erastinho. Esse projeto que, na semana passada, foi apresentado para grande parte dos vereadores que tiveram presente no Hospital Erasto Gettner. Estamos também com a presença da Inês Rodrigues. A senhora Inês, ela que é mãe da Angélica de Andrade Leite. A Angélica está presente conosco. Ela fez questão de vir aqui e fazer uma entrega de umas cartinhas aos vereadores. Ela está de alta hoje, a nossa querida Angélica. E ela solicitou a direção do Erasto Gettner para que viesse hoje fazer a entrega dessas cartinhas na Câmara de Vereadores. Então, no momento oportuno, nós faremos a suspensão, no momento oportuno, para fazer o registro. Para registro, senhor presidente. Eu pergunto ao vereador Tico, em função da visita, ilustre, se a gente pudesse fazer a suspensão agora, por cinco minutos. Não tem problema, presidente. Não tem problema. Perfeito. Fico grato, vereador. Então, nós faremos agora, de imediato, o recebimento da cartinha desta querida Angélica de Andrade Leite, que veio fazer entrega excepcionalmente, pessoalmente, para a Câmara de Vereadores. Está suspensa a sessão por cinco minutos para o registro. Vereador Serginho, quero cumprimentar a todos, a Câmara, pela visita sensacional que foi feita no Erasto Gettner. Eu acho que teremos outras oportunidades, mas o Erasto, acho que foi realmente muito bom a gente poder ter ido lá. Tchau. 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 E aí 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 A Angélica fará entrega para todos os vereadores, por gentileza, os vereadores vêm até a frente para receber das mãos. Professor Josete, Paulo Rinque, Jair Marcelino, esses estão ausentes. Giovanni Fernandes, Paulo e o Bruno Pessuti. O Bruno Pessuti. Professor Josete, na sequência, Dona Lourdes. Vereador Giovanni, vereador Bruno. Vereador Tito Zeglin. Vereador Tito Zeglin. Vereador Tito Zeglin. Vereador Tito Zeglin. Vereador Jair Marcelino já está presente conosco. Vereador Jair, vereador Jair, vereador Jair, só para fazer o recebimento do vereador. Maria Letícia Fagundes. Vereador Jair, 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 vere O vereador Rogério Campos. Está ausente. Está ausente. Vereador doutor Volmir. Doutor Volmir. Vereador Tiago Ferro está ausente. Vereador Oscalino já está presente. Vereador doutora Maria Letícia está ausente. Vereador Mauro Inácio ausente. Vereador Beto Moraes, por gentileza, vereador. Vereador Ezequias. Ezequias Barros. Vereador Paulo Rink, por gentileza. Então. Vereador Felipe já fez registro. Vereador Pierre também fez registro. Vereador Cacá Pereira fez registro. Professor também. Professor Silberto. Vereador Goura. Ausente. 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 Quais outros? Quais outros vereadores? Todos? Não tem? Perfeito. Marcos Vieira. Vereador Marcos Vieira, para o registro da foto. Tirou? Professor Euler. fazer um registro da foto. Alguns vereadores que não receberam as cartinhas aqui, receberam já no hospital, no dia da reunião que tivemos na semana passada, com a direção. Esta foi uma iniciativa das crianças que estavam, estão muitas internadas, outras tiveram alta e tiveram iniciativa através do hospital em fazer carta endereçada a cada vereador do parlamento municipal. Então, hoje, a Angélica, representando todos os pacientes mirins do Erasto, veio fazer entrega e fazer esse registro institucional que o Erasto vem promovendo, com agora, com a iniciativa de criar o hospital Erastinho. O Erastinho recebeu um recurso do governo estadual, 50% do recurso do investimento e, a partir daí, eles estão fazendo várias iniciativas para arrecadar a outra parte, para atender a este novo complexo do hospital, que vai atender especificamente crianças e adolescentes no complexo, carinhosamente, apelidade de Erastinho. E a Câmara está participando desta iniciativa do hospital, um hospital que é referência ao atendimento oncológico para o Brasil e, diria, até o mundo, tem a referência e tem o apoio desta Câmara. Então, fica aqui o registro, mais uma vez, nós desejamos à Angélica muita saúde, muita bênção, a Dona Inês também, obrigado pela sua presença, o Fernando, o Garcia, a Daniele, a gente agradece a presença de todos vocês no dia de hoje, recebendo hoje esta visita do hospital, em especial da Angélica, que fez questão de trazer pessoalmente as cartinhas aos vereadores. Nosso muito obrigado, tenham todos um bom dia e reabrimos a sessão. Com a palavra, o vereador Tico Cusmo, agradeço a gentileza, vereador. O senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, agradeço a Angélica por trazer aos vereadores a cartinha dos demais amiguinhos, também aos amigos do Hospital Horácio Getner, eu recebi uma cartinha da Martina e vou guardar com recordação. Senhor presidente, vereadores e vereadores, estamos discutindo, neste momento, um projeto que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres e Funcionários do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba. Vereador Pir, o vereador Pir, que ouve atentamente, quero cumprimentar o diretor que está na vossa frente, o diretor do Colégio Estadual, Colégio Estadual de Educação Profissional de Curitiba, o senhor Edson Martins, que também foi dito aqui pelo presidente, também é diretor do Grupo Lanteri, conhecido pelos senhores vereadores. Aqui também registro e agradeço a confiança do diretor da PMF, da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, que é o senhor Janir de Paula Azevedo, que nos confiou, juntamente com o diretor, a iniciativa desse projeto de utilidade pública. Vereadores, já foi discutido esse projeto nas comissões, na comissão de legislação, teve um parecer do pró-júris, passou nas demais comissões também. Aqui nós temos, entre o relatório das atividades da PMF, que diz que é discutir, no seu âmbito de ação, sobre ações de assistência ao educando, de aprimoramento do ensino e integração da família, escola e comunidade, enviando sugestões em consonância com proposta pedagógica, para apreciação do conselho escolar e equipe pedagógica administrativa. Também fala aqui em prestar assistência aos educandos, professores e funcionários, assegurando-lhes melhores condições de eficiência escolar, em consonância com proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Também temos aqui, no relatório das atividades, uma das funções ou uma das atividades da associação é buscar a integração dos segmentos da sociedade organizada no contexto escolar, discutindo a política educacional, visando sempre a realidade dessa comunidade. Então, vereadores e vereadoras, tem aqui uma lista de atividades, são páginas aqui do relatório das atividades da entidade, comprovando realmente essa função de utilidade pública da associação, que ela tem essa utilidade pública e, por isso, apresentamos esse projeto e pedimos a aprovação dos vereadores. A PMF foi instituída em 1983, portanto, neste ano, ela completará 34 anos, vereador Cacá Pereira, 34 anos de atuação dessa associação, dos pais, dos funcionários, dos professores, frente a essa escola estadual que fica localizada ali no Boqueirão. Então, vereadores, aqueles que não conhecem e gostariam de conhecer, a escola que fica no Boqueirão, ela oferece o ensino médio com cursos técnicos. Então, são duas opções. O aluno entra para fazer o ensino médio com o curso técnico, hoje eles têm oito cursos técnicos que oferecem lá, durante quatro anos ele faz o ensino médio, juntamente com o curso técnico, pode ser edificações, pode ser eletrônica, pode ser química, sendo que o curso mais procurado lá, doutor Volmir, é o curso de eletromecânica, que a escola é a única em Curitiba que oferece esses cursos na área industrial, a única escola estadual que oferece esses cursos na área industrial. Então, são duas maneiras, entra o aluno como para cursar o ensino médio por quatro anos, fazendo o curso técnico, ou aquele aluno que já tem o curso médio, o ensino médio completo, ele entra como a modalidade subsequente, que durante dois anos ele faz aí um curso técnico e tem condições de estar capacitado para o mercado de trabalho. Hoje, o colégio, vereador, professora Josete, que já conversamos também sobre esse projeto anteriormente, antes da sessão, já vamos fazer aquela observação na sequência, o colégio tem 160 professores e 50 funcionários, e 3.200 alunos que estudam no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Então, é uma escola diferente, talvez, das demais, que além do ensino normal, ela capacita esses alunos, essas pessoas, tem até idosos que já terminaram o ensino médio, para que tenham uma profissão, que tenham condições de buscar um espaço no mercado de trabalho, vereadoras e as morais. E interessante que essas vagas são preenchidas por inclusão social. Então, são vários requisitos, um deles é que esses alunos venham da escola pública, para poder ter direito a fazer esse curso técnico e buscar uma profissão. Eu acredito que esse é um breve resumo, o Edson, que é o diretor da escola, dessas atividades, dessa grandeza dessa escola, o vereador Tito Zeglin, no Boqueirão. 3.200 alunos que estão fazendo ensino médio e curso técnico, ou somente o curso técnico. Eu passo uma parte à vereadora professora Josete. Primeiramente, parabenizá-la pela iniciativa. Nós sabemos que hoje há uma exigência legal de que as associações de pais e mestres e funcionários tenham essa declaração de utilidade pública. e nós observamos o projeto, cumpre a maioria dos requisitos. Só existe um detalhe, que daí, no início da sessão, nós conversamos, em relação ao artigo 57, que tem o seguinte teor. A associação de pais e mestres e funcionários não distribuirá lucros, bonificações e vantagens de dirigentes, conselheiros, mantenedores ou integrantes sob nenhum pretexto e empregará suas rendas exclusivamente na unidade escolar, atendendo a proposta pedagógica e na manutenção de seus objetivos institucionais. O artigo não deixa de forma clara que não haverá qualquer tipo de remuneração. Então, nesse sentido, o encaminhamento que nós temos tomado em relação às declarações de utilidade pública de PPFs, que é uma orientação da própria Procuradoria da Casa, da Projuris, é que a entidade, no caso, o colégio, anexe uma declaração da direção ou do presidente da PPF de que nenhum membro recebe qualquer forma de remuneração. Porque, como fala em lucros, bonificações, não deixa claro em relação a uma remuneração ou o salário. Então, só nesse aspecto, nós estaremos votando favoravelmente. E daí, no segundo turno, que é na semana que vem, acho que tem tempo para isso, só para a gente deixar tudo certinho e não ter nenhum problema depois. Obrigada, vereador. Eu agradeço, vereadora professora Joseta, agradeço por ter nos procurado antes da sessão, também porque a gente pudesse já conversar com o diretor da escola, que é o Edson Martins, que também já conversou com o diretor da associação, que é o senhor Janir de Paula Azevedo, e não vai haver nenhum problema na próxima sessão, que eu acredito que deve ser na segunda-feira, véspera de feriado, e já teremos em mãos esse documento para ser anexado ao processo. Aqui eu faço um destaque para a Benizo à vereadora Joseta Reis, que foi a relatora na Comissão de Legislação e Justiça, onde o presidente é o vereador doutor Volmir, fez a subversivação, na verdade, aqui, como nós conversamos antes, com a professora Joseta, já conversei com o doutor Volmir, na questão das escolas, ou das associações ligadas às escolas, talvez nós temos que ter uma interpretação um pouquinho diferente de uma ONG, de um outro tipo de entidade. Tivemos alguns casos, que passamos para o doutor Volmir, que, em caso de dissolução da associação, os bens, os recursos, muito bem que tem a associação, recursos, imóveis, toda a associação de pais, passariam para a escola. E, na verdade, na lei diz que tem que ser por uma entidade do mesmo formato jurídico, mas isso querendo preservar, que não se vá para algo privado ou particular, ou que se divida entre os sócios, e vai para a escola. Nós conversamos nesse sentido, que eu vejo que não tem nenhum problema em ir para a escola, que é uma escola, quando as escolas são públicas, são municipais, são estaduais, até o doutor Volmir está tentando ter um entendimento nesse sentido, conversando com demais membros da legislação. Nesse caso, a vossa excelência, a professora Josete já colocou, que aqui diz, que fala de lucros, bonificações e tal, mas não deixa explícito que seria salário. E, não tendo nenhuma objeção por parte da direção, aqui não é escola, é da associação, que o diretor da escola conversou com o presidente, na próxima semana estaremos anexando essa declaração, então o projeto poderá ir para a sanção do prefeito Rafael Grechner, sem nenhuma objeção. Então, uma parte é o vereador Bruno Pessuti. Agradeço a sua parte, vereador Tico Kuzma, estava acompanhando aqui na sala ao lado o debate, e fui pesquisar um pouco da história, e as escolas técnicas, elas têm uma função social muito importante, e essa escola também com seus 3.500 alunos, se não me engano, que tem hoje. 3.200. 3.200 alunos que tem hoje, mas demonstra ainda mais o cumprimento da sua função social. Então, parabéns pela sua iniciativa de fazer esse projeto de lei, de utilidade pública, que com certeza será aprovado com o nosso voto, porque fica demonstrado, tecnicamente, e não só isso, de maneira bastante ampla, o cumprimento da sua função social, as escolas técnicas, que são fundamentais no desenvolvimento da nossa capacidade, no aumento da nossa produtividade, na nossa indústria, de uma maneira geral, e na nossa sociedade. Na Europa, por exemplo, há muitas escolas como essas, que ensinam as pessoas a desenvolver as capacidades. Então, é fundamental a sua lei, e parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador. Com certeza tem essa importância social os cursos técnicos. A maioria dos que fazem esse ensino médio, ensino técnico, acredito que o professor, o diretor, eles devem continuar nessa área, já seguindo essa profissão. Eu também, o vereador Bruno, é engenheiro mecânico, eu fui aluno do Cefete, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, fiz o curso de eletrônica também, técnico em eletrônica, então, a gente sabe da importância e da qualidade do ensino, mesmo que não siga naquela área, não siga trabalhando naquilo ali, mas ele aprende muito, e aprende também para a vida. Então, vereadores, eu peço o doutor Valmir, que está se manifestando. Obrigado. Vereador Tico, Vossa Excelência já mencionou, nós temos trabalhado lá na CCJ, conversado com nossos pares, no sentido de que seja, dentro da hermenêutica, que seja extensiva ao bom senso e levando sempre pelo princípio da boa-fé. Lógico que alguma documentação é necessária e, se possível, Vossa Excelência já encaminhou com os demais vereadores, será bem-vindo. Pode contar com o nosso voto, com o nosso apoio. Sabemos da importância dessa declaração de utilidade pública para essas entidades, essas associações, o terceiro setor em geral, que podem firmar convênios com o município, parcerias, tanto no seu município quanto no Estado também. Entendemos o bom propósito. Lógico que o artigo já tem essa previsão, tem alguns detalhes e podem ser resolvidos. Ótimo, mas nós entendemos que é um projeto bom, preenche os requisitos pela comissão, tem nosso apoio, nosso voto, no mérito, inclusive, está aprovado já. Acredito que todos irão apoiar a Vossa Excelência. Parabéns pelo projeto e sucesso. Obrigado, doutor Volmir, sempre muito coerente com as suas palavras, com as suas atitudes. Então, o diretor Edson, leve a saudação dos 38 vereadores dessa casa, reconhecendo o trabalho da associação, reconhecendo o trabalho dos 160 professores, reconhecendo o trabalho dos 50 funcionários que trabalham em prol da comunidade, trabalham realmente em prol do cidadão de Curitiba e da região metropolitana, porque é uma escola que também está aberta a alunos da região metropolitana. Então, eu peço o voto favorável aos senhores vereadores, para que, em breve, possamos estar, juntamente com o prefeito, sancionando essa lei de utilidade pública. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Em discussão o projeto. Não havendo discussão e encaminhamentos, passamos a votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Agradecer a presença de Edson Martins, ele que é o diretor do CEEP, Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, que é uma escola que é referência para a comunidade curitibana, parabenizamos. E também parabenizamos o Grupo Lanteri pelos 40 anos. Esta casa vai propor, em conjunto com diversos vereadores, um voto de louvor pelo grupo, por atingir essa marca histórica de 40 anos, de apresentação da Paixão de Cristo. Então, nos próximos dias, esta casa convidará o grupo também para participar de uma sessão. Encerrada a votação. 26 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado em primeiro turno. Está encerrada a pauta. De imediato, passamos a leitura do expediente que dependem de debileração do plenário. Solicito ao vereador Bruno Pessuti a leitura do expediente. Iniciativa, vereador Filipe Braga Cortes. Está ausente do plenário. Iniciativa, vereador Goura. Caminhe seu executivo municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão, reiteração da sugestão de construção de habitações populares no terreno localizado na Avenida da República, 7710, bairro Portão, de propriedade da Coab. Vereador Goura, discussão, 10 minutos prorrogáveis, vereador. Muito obrigado, seu presidente. Bom dia a todos e todas. De forma muito breve, eu mencionei isso na fala da vereadora professora Josete anteriormente. Nós solicitamos que esses terrenos da Coab, que a Coab não está conseguindo efetuar a venda deles como intenção inicial apresentada pela companhia, que eles sejam utilizados efetivamente para a construção de habitação de interesse popular em uma área dotada já de infraestrutura urbana. Então, reforçamos o nosso pedido, a nossa sugestão, assim como todas as áreas da região central, que a gente sabe que existe um mapeamento por parte do IPUC, desses vazios urbanos, das edificações vazias da região central, que podem, sim, ser utilizadas para a construção de habitação de interesse popular, com isso, trazendo uma revitalização de todo o entorno urbano onde elas estão presentes. Algumas semanas, protocolamos uma sugestão de ato executivo. São dois terrenos, um no Batel e outro no Portão, e a sugestão que a Coab construísse habitações populares nos locais. De acordo com alguns cálculos que fizemos, nos dois lotes, cerca de 230 famílias poderiam morar em regiões bem desenvolvidas da cidade. Também fizemos um pedido de informações sobre o porquê da não utilização do terreno. A Coab informou na oportunidade que a construção era inviável, principalmente pelo valor do metro quadrado no local ser alto, o que só faria sentido se ela tivesse de adquirir as terras, e evidentemente não é o caso aqui. A despeito disso, nossa sugestão não foi aceita e a Coab insistiu na venda. E nós notamos no diário oficial da última sexta-feira, dia 20, que não houve proposta pelo terreno do portão, que sozinho, é o maior terreno, comportaria cerca de 200 habitações populares. Portanto, já que não houve compradores e a resposta da Coab não nos convenceu, sugerimos mais uma vez a construção de habitações populares neste terreno localizado próximo ao Shopping Paladio. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento. Seada a discussão, em votação. Senhores vereadores, que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo requerimento em pauta. Iniciativa do vereador Tiago Ferro está ausente. Iniciativa do vereador Julieta Reis. Justifica a ausência na segunda chamada da sessão ordinária do dia 17 de abril do corrente. A ausência deu-se poucos minutos antes do termo da sessão. Faça horário agendado anteriormente de gravação e estúdio do projeto Memória Paranaense. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Noemi Arrocha solicita votos de congratulações e aplausos pelos 50 anos de jubileu de ouro do Círculo de Oração da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Congregação Diagonal. Em discussão. Encerrada discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta, senhor presidente. Está encerrada o dia. Passamos agora à Tribuna Livre. O horário da Tribuna Livre está destinado à doutora Sandra Lia Leda Basso Barwinski, presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Genro da OAB Paraná e integrante do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, Cladem Brasil. Os convidados da Tribuna Livre. Já convidamos a vereadora professora Josete. à Tribuna Livre está destinada à doutora Sandra Lia Leda, presidente da Comissão de Estudos sobre a Violência de Gênero da OAB Paraná e integrante do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher. Saudamos à doutora Sandra, demais também presentes aqui para acompanhar a Tribuna Livre. Convidamos agora a vereadora professora Josete que faça a saudação oficial da casa. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, gostaria inclusive de convidar os vereadores que estão nas salas laterais, que estão nos seus gabinetes para que pudessem participar do debate. Eu acredito que toda a Tribuna Livre que nós trazemos, que nós realizamos aqui nessa casa e as pessoas e os temas que nós trazemos são temas de relevância. Então, primeiramente, gostaria de agradecer à doutora Sandra Lia que aceitou o nosso convite. Ela é presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB, integrante do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, a CLAR em Brasil. Também é advogada, graduada pela Pontifícia Universitária Católica, mestrando em Direito pelo Centro Universitário Internacional Uninter e presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB. O tema que nós trazemos hoje é Políticas Públicas para Igualdade na Atualidade. E o nosso objetivo, trazendo esse tema, é nós ampliarmos uma reflexão acerca das políticas públicas, a partir de conceitos de progresso e desenvolvimento, a partir do conceito do direito constitucional à educação e seus princípios, uma vez que nós temos tido em todo o Brasil uma série de projetos que têm trazido à tona vários temas, mas que têm principalmente abordado a questão dos currículos e conteúdos que as escolas devem ou não abordar. E nós temos uma grande preocupação em relação ao cumprimento do que está na legislação, tanto em relação à Constituição, à própria LDB, no que diz respeito à elaboração e execução de políticas públicas, e o papel dos legisladores acerca da elaboração e da implementação dessas políticas educacionais. Então, nesse sentido, é que nós convidamos a doutora Sandra Lia Barvinsky, tenho certeza que ela vai trazer vários elementos importantes para o nosso debate e para a nossa reflexão aqui na casa. Seria isso. Obrigada. passamos agora então à tribuna livre com a doutora Sandra Lia para que faça a sua explanação. inicio cumprimentando, senhoras vereadoras, senhores vereadores, na presença de seu presidente, externando aqui minha imensa honra de ocupar esse espaço para tratar de um tema que, para mim, é de extrema relevância. Senhoras e senhores, bom dia. minha pretensão é provocar apenas uma reflexão, nada mais. E a primeira pergunta que faço dentro do tema que me foi proposto é o que são políticas públicas. Eu gostaria de usar um texto de Francisco Heidmann, que trata justamente sobre políticas públicas. E ele fala que o desenvolvimento político de uma sociedade é o resultado de decisões formuladas e implementadas por governos com a colaboração de atores sociais. Mas ele fala em desenvolvimento. Então, eu vou necessariamente ter que falar um pouquinho sobre o que é desenvolvimento. O que é desenvolvimento para nós, vereadora, doutora Lourdes. Eu gosto muito de história e é fato que devo isso aos meus professores, às minhas professoras de história que tive e tenho. Então, eu vou pedir licença para voltar um pouquinho e dar alguns saltos na história para capturar alguns fatos que eu acho relevantes. nos últimos quatro séculos, as sociedades ocidentais se fixaram num conceito progresso. Consta que essa ideia surgiu com Francis Bacon, que imaginava que, imaginava, que professava que anciãos tinham mais conhecimento do que jovens. não sabia ele que teríamos internet. Pois bem, pensava-se que progresso era algo natural, histórico, contínuo, linear, e que nós acumularíamos, então, seríamos sempre melhores. nas primeiras décadas do século XX, o progresso estava nas mãos da economia de mercado. O Estado tinha um papel bem limitado à administração da justiça, diplomacia e educação. Entre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a economia ruiu. E o Estado e o mercado, então, começaram a promover juntos o desenvolvimento, não mais o progresso, mas o desenvolvimento da sociedade. Interversão política do Estado na regulação e na participação direta nesses setores de infraestrutura deu origem ao que chamamos de políticas públicas ou políticas governamentais, como chamavam à época. Depois da Segunda Guerra, os países começam a ser classificados, então, isso está na nossa memória, por critérios econômicos desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O critério era apenas econômico. E esse critério não deu conta na era da globalização. E passamos, então, a um desenvolvimento que, na época, era considerável ou desejável, a implantar uma economia de mercado que incluísse o maior número de habitantes e também que partisse de outros critérios que não mais só o econômico. Desenvolvimento, então, precisava estar em sintonia com as possibilidades e com as necessidades primordiais da humanidade em geral e de cada povo ou nação em particular. e que dimensões do ser humano seriam entendidas por esse determinado tipo de desenvolvimento? A dimensão social, a dimensão humana, ambiental. Assim, o desenvolvimento político de uma sociedade é resultado, como falei no início, de decisões formuladas, implementadas por governos com a colaboração de atores sociais. Isto é política pública. Pois bem, Heidemann, ele atribui cinco definições para a política. Então, aquela que diz respeito à vida coletiva das pessoas, que é um conceito bem comum. A segunda, que diz respeito a um conjunto de métodos, processos e expedientes usados por indivíduos ou grupos de interesses para conquistar ou manter-se no poder. E uma terceira, que considera a como arte de governar, a arte de bem governar ou de realizar o bem público, o bem comum. Uma quarta, que fala do conjunto de práticas, ações e diretrizes e políticas fundadas e expressas em leis, que são empreendidas em função do Estado e usadas pelo governo para resolver assuntos gerais e específicos de uma sociedade. E uma quinta, que é a regulação, regulamentação e o controle de vida das pessoas em sociedade. Pois bem, o desenvolvimento, como objetivo a ser alcançado, deve representar um bem público. Dessa forma, o processo que perpetua desigualdades, por exemplo, pode ser considerado bem público? Proponho-lhes, então, uma outra reflexão. Como tomar, por exemplo, tomar como exemplo a política pública da educação? Por que se desenvolve? Por que pensamos em educação? Por que desenvolver a educação? Para quem pensamos a educação? Com que benefício pensamos na educação? a que custo? As dimensões do ser humano, que dimensões do ser humano deveriam ser atendidas nessa política pública de educação? Será, por exemplo, que a extinção do plano de carreira das professoras e professores, a redução ou a ausência de investimentos em equipamentos públicos, projetos como Escola Sem Partido, podem ser caracterizados como políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, social, humano e sustentável de uma nação? Quero lembrá-los e lembrá-las que Estado Democrático de Direito, num Estado Democrático de Direito, os governos não podem questionar direitos constitucionais, princípios constitucionais. cabe aos governos apenas e tão somente cumpri-los. No que diz respeito à educação, esses princípios estão postos nos artigos 205 e 206 da Constituição, que tratam do pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e na sua qualificação para o trabalho. E são princípios a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a gratuidade do ensino, a valorização profissional dos profissionais da educação escolar, a gestão democrática do ensino público, a garantia de padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional. Além desses, está posto na Constituição também o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, a prioridade absoluta da criança e do adolescente. E eu falei em igualdade, eu poderia usar Boa Ventura de Souza Santos, mas não vou usar porque seria considerado de esquerda, eu vou usar John Rawls, filósofo político liberal, o maior, talvez, do século, talvez não, o maior filósofo político do século XX e ele tem uma definição de igualdade muito bacana, ele fala que para uma boa ordenação da sociedade, nós precisamos de quê? De se respeitar o princípio da igual liberdade, liberdade para todos e, por igual liberdade, ele considera a liberdade máxima, ele coloca como prioridade o princípio da diferença. Segundo ele, é o modo pelo qual as desigualdades econômicas e sociais devem ser distribuídas de forma que produzam os maiores benefícios aos menos favorecidos e estejam vinculados a tarefas e condições acessíveis a todos em circunstâncias de justa igualdade de oportunidades. A partir daqui eu quero convidar uma outra reflexão. Chomsky. Chomsky fala das guerras tranquilas onde são usadas armas silenciosas com um poder altamente destrutivo. Significa dizer que nós não precisamos de mais uma guerra mundial. nós a temos diariamente. E esse poder altamente destrutivo ele vai atingir o que? O desenvolvimento sustentável. São guerras tranquilas segundo ele onde se usam estratégias de distração desviando a atenção do público dos problemas realmente importantes e das mudanças que são decididas por elites políticas e econômicas. Diz ele, manter a atenção do público distraída longe dos verdadeiros problemas sociais cativada por temas sem real importância. manter o público ocupado 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 sem nenhum tempo para pensar de volta à granja como os outros animais. Peço a sua licença à doutora Sandra. Coloco em votação o requerimento pronário para a prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos. dos viradores favoráveis para a discussão. Mais 15 minutos. Preciso de cinco ainda. Guerras tranquilas onde se cria um problema, uma situação prevista para causar uma certa reação no público, a fim de que seja este quem exija medidas que se deseja fazer com que aceitem. Por exemplo, deixar que a violência prolifere, para daí pensarmos em recrudescimento penal ou intervenção militar. Guerras tranquilas onde a arma silenciosa é a de aplicar uma medida inaceitável gradualmente, como um conta-gotas, a técnica do conta-gotas. Outra arma silenciosa consiste em tomar uma decisão impopular, como aspas, dolorosa e necessária, termos dele, obtendo aceitação pública no momento atual para aplicação futura. Eu aqui citaria como exemplo reforma previdenciária, guerras tranquilas onde a arma silenciosa é o apelo emocional. é uma técnica usada para causar um curto circuito na análise racional, visando atingir o que? O senso crítico do indivíduo, que também é usada para acessar um inconsciente das pessoas e causar pânico, medo, temor, compulsões, induzir a comportamentos. Guerras tranquilas onde a arma silenciosa é manter o público na ignorância, na mediocridade, de forma que seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos usados para seu controle. Outra arma silenciosa e tem mais outras tantas, mas vou me ater mais uma só, consiste em fazer com que o indivíduo creia que ele é o culpado. O culpado da sua própria desgraça devido à insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades e assim temos um cidadão apático politicamente. A isto, Chomsky chama de manipulação de massa. Dito isto, parto para o final, gostaria de lhes indagar sobre o que tem sido deixado de lado e encoberto por esta cortina de fumaça que veio na esteira dos planos de educação. Eu responderia o melhor interesse das crianças e adolescentes. a grande pergunta que se deveria se deve ou deveria pautar nas discussões da educação em Curitiba, no Paraná, no Brasil, é qual é a escola que temos e qual é a escola que queremos? Qual é a escola que as crianças e adolescentes querem? E, voltando a John House, ele perguntaria quem são as fontes autossuscitantes das reivindicações de validade? Quem tem legitimidade para falar sobre que escola quer? Como fazer com que nossas crianças e adolescentes queiram ir para a escola? Quem dos senhores, das senhoras, mesmo aqui em Curitiba, levantava cedinho, punha o uniforme e ia para a escola feliz? Eu, ao menos, e não morava em Curitiba, mas eu, ao menos, sou da geração que adorava ir à escola, que via sentido e valores, que respeitava, amava seus professores e suas professoras. Essa geração de agora não vê sentido porque ela pode aprender tudo de maneira muito mais fácil, muito mais rápida na internet. 80%, 90% dos conteúdos da Secretaria da Educação estão disponibilizados na internet. Senhoras e senhores parlamentares, alguém parou para ouvir as crianças e adolescentes? Honesta, franca, abertamente? será que as crianças e adolescentes estão interessados em policiamento e criminalização de professores? No engessamento da sua autonomia, do seu pensamento crítico? A escola que eles querem é muito diferente dessa que oferecemos atualmente. Eles querem uma escola que acolha, que os proteja, que os ouça, que os ajude a resolver dilemas e conflitos, onde sintam que podem sonhar e realizar seus sonhos. Estamos preocupados em lhes oportunizar esse direito? Enquanto não pudermos parar e discutir com seriedade essa temática, não estaremos, de fato, proporcionando a educação pública como deve ser. gratuita, plural, de qualidade e que ensine a pensar e a querer mais do mundo. Querer mais harmonia, mais desenvolvimento sustentável, mais igualdade, mais oportunidade para todos. Finalizo, então, citando Marta Rett, que diz, precisamos criar uma sociedade que permita que a loteria do nascimento não seja um obstáculo intransponível para os indivíduos exercerem a sua liberdade e os seus talentos. Muito obrigada. Convidamos a doutora Sandra para que volte a compor a mesa. Passaremos ainda a tempo na tribuna livre para o questionamento ou colocações dos vereadores e das vereadoras. Antes, porém, registro a presença aqui à frente da Maria Isabel Correia, da União Brasileira de Mulheres, da Carmen Ribeiro, da Rede Feminista de Saúde, Silvana Rego, diretora do Sismuc, Luciana Kopp, diretora do Sismac, Rafael Kirchhoff, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraná, Sabrina Taborda, presidente da Transgrupo, Thais Mendes, da PP Sindicato, secretária, Simone Winters, gerente de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação, Silvia Mara Camargo, coordenadora da MAMI, Mães de Amor Incondicional, Marise Félix, Mães pela Diversidade, Tiago Ribas, representando o Labim, Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Sexualidade, Jamile de Oliveira e Vitória Dobre, promotoras legais populares, Gabriela Martins, representante da Rede de Mulheres Negras do Paraná e também presentes aqui, acompanhando a sessão, a Luciane Kopsch, diretora do Sismac, Silvana Cláudia Dorrego, diretora da Base do Sismuc, Andréa Silva, jornalista do Sismuc, Carmen Regina Ribeiro, membro da Rede Feminista, Isadora Nats e Igor Carneiro, União da Juventude Comunista, Adriana Cláudia Kalkman, Coordenação do Departamento Jurídico do Sismac, e Maria Isabel Correia, União Brasileira de Mulheres. Então, agora, nós temos vereadores inscritos, antes, porém, eu vou colocar para o plenário a progação da Tribuna Livre por mais 15 minutos. Os vereadores que foram favoráveis, permanecem como estão, aprovado. primeiro vereador inscrito, vereador Ezequias. Nós vamos fazer, vereadora, nós temos três vereadores, nós passamos a... Doutora, passamos a palavra aos vereadores, na sequência, após os três se pronunciarem, devolvemos a palavra à doutora Sandra. Só para constar que eu estou presente na Tribuna Livre, senhor presidente. Vereador Tito Zeglin, está escrito? Estou presente na sessão. Acompanhando. Eu sou também o vereador Tito Zeglin. Vereador Jário Marcelino. Estão escritos já os dois vereadores. Então, primeiro vereador, vereador Ezequias Barras. Demos a palavra por dois minutos. Bom dia, doutora. A senhora vem a essa casa, estou aqui, lado esquerdo da senhora, lado direito da senhora. Eu, juntamente com o vereador Osias e o vereador Tiago Ferro, assinamos o projeto Escola Sem Partido, do qual a senhora citou. Não queremos amordaçar ninguém, não é o papel do... Não é isso. Queremos valorizar o professor, o bom professor. O que nós não aceitamos é o ensino de ideologia de gênero que tem sido colocado nas escolas. A senhora fala de valorização e de respeito. Nós também queremos a valorização da criança e o respeito aos seus pais. A prioridade total é da criança. Entendemos isso. E o papel do professor é fazê-lo pensar. Mas não pensá-la em somente uma corrente de pensamento. Não somente numa esquerdopatia que nós estamos entendendo e vendo nas escolas. A questão do ensino de gênero sendo colocado. Essa semana eu recebi, eu tenho dez vídeos, posso colocar para a senhora, de professores abusando de crianças, de professora que tenta colocar batom numa criança, num menino. E o menino pede, pelo amor de Deus, que ela não faça aquilo e ela segura mais duas professoras e tenta passar batom na criança. Ser diferente, doutora, é uma coisa. Querer ensinar diferença é outra. Ser diferente, nós, e aí eu posso falar, eu sou pastor evangélico, não tenho problema nenhum em falar isso. E vou colocar para a senhora uma coisa. Não temos problema, nós temos homossexuais na nossa igreja. A senhora acha que não temos? Temos. Nos tratamos com o maior respeito. Congregam conosco, andam com a gente. Todos são muito respeitados. Ser diferente é uma coisa. Querer ensinar, isso é outra. Recebi, tenho o áudio de um pai, que a criança foi dita para ela, você não é um menino, você é o que você quiser ser. Você não é um menino, esse teu pênis não significa que você é um menino. E a professora confundiu tanto a cabeça da criança que ele chegou em casa, dizendo apavorado, chorando, um menino de quatro anos, doutora. Chorando apavorado, dizendo, papai, a professora disse que eu não sou mais menino. E disse que se eu quiser colocar um vestido, eu posso colocar. Doutora, é contra esse tipo de coisa que nós estamos pensando. A mesma justiça que diz que a criança de três anos, quatro anos, pode escolher o seu sexo, aos seis anos, aos dez anos, doze anos, pode trocar de sexo, a mesma justiça diz que essa criança, aos dezesseis anos, não pode se responsabilizar por um acidente, por uma morte, por matar alguém. Trocar o seu sexo, ela pode. Ela pode ir no hospital, entrar e, se não tiver a autorização dos pais, a justiça, inclusive, autoriza fazer. Mas a mesma justiça não responsabiliza essa criança e ela é colocada no ECA com um monte de coisas que ela tem de direito. Eu teria outras coisas para falar em cima da sua fala. Nós vivemos um tempo de invencionismos. Existe gênero, sim, gênero masculino e feminino. O restante é criação humana, é coisa nossa. A pessoa escolhe o que ela quer ser. Eu não tenho nada contra quem é adulto e escolhe ser homossexual ou ser qualquer uma outra coisa. Porque já não é mais só ser homossexual, é querer banalizar sexo com o mal. Para concluir, vereador, por favor. Para concluir, vereador. Obrigado. O problema não é o que pensamos, mas é o que queremos ensinar ao pensamento da criança. Então, conforme esse ensinamento, esse grupo de esquerda que tenta colocar. Isso não é novo, doutora. Eu conheço, leio a respeito. Isso vem de Marx, o pensamento de como destruir a família. É fazendo isso que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, nós temos o tempo de dois minutos, se prorrogando por mais 30 e mais 30. Vereadores, eu peço a compreensão dos vereadores. Próximo, o vereador. Vereadora Julieta Reis. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Sandra Lia pela sua dedicação à filosofia, que nos deu uma aula filosófica com vários pensadores importantes e que nos trouxe realmente uma reflexão. Mas você falou da justa igualdade de oportunidades. Isso é básico para todos nós. Nós queremos igualdade de oportunidades e mais nada do que isso, que todos saiam para vencer a corrida do mesmo lugar, e não alguns mais para frente e outros mais para trás. Queremos sair para a corrida da vida, todos do mesmo lugar. Cumprimentá-la também sobre essa questão da informação. Mas o que eu queria saber mesmo com relação à escola é a escola do futuro. Nós vivemos na época da informação e da internet. As crianças hoje, com dois anos de idade, estão na internet. Três anos de idade estão na internet. A cabeça futura do ser humano vai ser diferente da nossa escola. Qual é a escola do futuro na época da internet? É a minha pergunta. Parabéns. Muito obrigada. Próximo, vereador. Vereador, professor Euler. Uma parte também, Tico. Parabéns à professora Josete por trazer a discussão à casa. Parabenizar também pela fala da doutora Sandra. Eu penso o seguinte, não importa qual seja o assunto, é sempre importante discutir a respeito dele. Seja eu favorável ou não sobre qualquer uma discussão que venha para cá, eu acho que a discussão é sempre válida e é importante que ela seja colocada aqui para que diversas opiniões sejam abordadas. Existe um projeto aqui na casa, está tramitando, em breve virá a votação em plenário, que é o Escola Sem Partido. Eu, como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, fiz questão absoluta de fazer o parecer a respeito desse projeto na minha comissão. Fiz um parecer contrário, abordando a questão da constitucionalidade e abordando também a questão do mérito. Uma série de argumentos pelos quais eu entendo que o projeto não seja adequado. Eu queria que a senhora discutisse a respeito do seguinte tema. Ao invés de uma escola sem partido, não seria melhor uma escola com todos os partidos? Uma escola, então, que não tirasse das crianças a oportunidade de discutir alguns assuntos, mas que permitisse às crianças discutir todos os assuntos? E, lógico, para isso é preciso uma honestidade também dos professores, no sentido de abrir todas as possibilidades de discussão. Então, realmente, nós não queremos uma escola que doutrine. Nós queremos uma escola que abra discussão para todos os assuntos. Mas não vai ser excluindo algumas coisas que nós teremos essa possibilidade. Então, particularmente, eu sou defensor da escola com partidos, no plural, e não sem partido, no singular. Devolvemos a palavra. Na verdade, temos um último verador, o verador professor Silberto. Passamos... Ah, não. Temos Osias também. Então, eu devolvo a palavra à doutora Sandra para que responda aos vereadores. Na sequência, passaremos ao verador Osias, depois o verador professor Silberto. Verador Ezequias. Ezequias, quero lhe dizer que eu, como estudante de teoria política, de filosofia política, tenho uma concepção já do que é democracia. E eu me inclino muito por Chantal Mouffe quando ela fala que uma democracia verdadeira não é a democracia que antagoniza, mas a democracia que agoniza. Com isso, ela quer dizer que tem o senhor, assim como cada uma das pessoas que aqui estão, o direito de pensar e de expressar livremente seu pensamento, suas opiniões, sua fé, e cabe ao outro agonizar esta opinião concordando ou não. Então, quero lhe dizer que me cabe apenas dizer direito seu de pensar e de, assim, agir. Não sou eu que vou lhe dizer se está certo ou não. Posso lhe dizer que, apesar de concordar com o seu direito, não concordo com a sua visão, mas esta é um direito privado meu de, assim, pensar. não penso que o projeto Escola Sem Partido, e aí esta é um entendimento meu, vereador, proporcione a extensão do que eu acredito e do que está posto na Constituição como Estado Democrático de Direito. A internet e esses vídeos, eu tive a oportunidade de, juntamente com o doutor Rafael e outros colegas na época, hoje eu estou como Cladem aqui, mas na época como OAB, de checar a autenticidade de um a um dos vídeos, das postagens que estavam transitando na internet. E devo lhe dizer que esse específico do batom é falso. este eu fui e encaminhei ao Ministério Público para averiguação, inclusive. Assim como aquelas cartilhas que andavam distribuídas em que diziam que as secretarias de educação ensinavam sexo a criancinhas. Também está no Ministério Público, não é, doutor Rafael? Há, assim, abusos em todos os espaços, inclusive e principalmente nas famílias. Quero lhe dizer, porque eu trabalho com violência sexual, esse é meu tema, primeiro nessa trajetória minha, violência contra crianças até 9, 11 anos acontece dentro das famílias. As famílias que, para mim, são sagradas, que provavelmente para o senhor também. E o agressor é o pai, ou o irmão, ou o avô. E não é invenção, não é invenção, é real. Acho, sim, que precisamos respeitar a identidade das crianças. não significa dizer que eu vou e talvez eu seja até mais, como é que eu vou dizer, mais tendente a acreditar na natureza, porque eu não acho que a educação vai mudar o destino daquela pessoa que assim nasce. Ela sempre vai ser assim. E acredito que é um contrassenso, vereador, quando a gente fala que o sexo biológico é natural, mas que alguém pode mudar. Percebe? Eu quero falar também das famílias. E eu fiz o resgate histórico de desenvolvimento e meu projeto de pesquisa hoje na academia está justamente para identificar os modelos de família. Os modelos de famílias. E devo dizer ao senhor que a família grega era uma, a família romana era outra, a família da Revolução Francesa era outra, a família do século XX era outra, que não coincide com o que nós temos hoje de consenso de família. Então, nós não podemos falar de uma família. E no momento que nós dizemos só tem uma família, nós estamos lá rompendo com o princípio democrático do direito. Porque se a gente não oportunizar ao outro o direito de ter uma família e de constituir a família do jeito que entende ou do jeito que acha melhor ou do jeito que sabe ser, nós estamos violando o direito desta pessoa. Vereadora Julieta, mesa vereadora. Obrigada. Quero dizer que adoraria poder ter esta resposta da escola do futuro. Eu penso que a escola de hoje precisa ser a mediadora. Não tem como um professor ou uma professora competir com a internet. É um universo sem limites, pelo menos até hoje. Vemos agora o que aconteceu nos Estados Unidos. Como é que é possível controlar isto? Não tem. E não podemos privar as crianças do acesso a. Então, penso que as professoras teriam, os professores teriam o papel apenas de mediadores desse conhecimento, de acolhimento, de suporte, inclusive, vereador Ezequias, quando essas crianças sofrem violência na escola, na família, nas famílias, elas precisam de alguém que olhe por elas. Se nós não falarmos em violência, em discriminação, em desigualdade, elas não terão a quem recorrer quando a família falha. E não que eu esteja querendo acabar com a família. Mas somos humanos, somos falíveis. Isto vai acontecer. vereador Eulir, quase lhe chamei de deputado, desculpe. Vereador Eulir, favorável ou não? Falava em ser favorável ou não à escola sem partido. E eu penso que não tem como limitar. Imagine o que seria pautar a escola dentro de uma caixinha de fósforo. colocada num universo que abriga todas essas pessoas que são diferentes de mim, que são diferentes do senhor, mas que são humanas, que não faz diferença a sua cor. Faz, porque se eu não considerar a discriminação que você sofre, que a gente sabe que é diferente, vamos combinar. Se eu e você entrarmos aqui, o tratamento que será dado a você, e não estou falando desta casa, mas em qualquer lugar, o tratamento que será dado a você será diferente do meu. Concorda? Rafael, estou pegando você. no momento no momento que uma pessoa se diz é LGBT, está lá, preciso dizer, contem-me uma coisa, vocês votam, vocês pagam o imposto, o que diferencia vocês de mim? por que que vocês vão legislar só para mim e não para eles? Que diferença faz? Deveriam legislar mais para eles, segundo John Rawls, porque dentro do princípio da diferença, eles têm menos, você tem menos. E a filosofia liberal, o maior teórico da política do século XX. Penso eu que precisamos discutir o pleno desenvolvimento dessas pessoas. Pleno desenvolvimento é permitir que uma criança que comece a se identificar a partir dos nove, dez anos ou a mais como gay, lésbica, possa permanecer na escola independentemente de quem é, independentemente de ter um ou outro colega igual a ele. Permitir que pessoas negras circulem com a mesma igualdade, permitir que meninas que com onze, doze, quatorze anos abandonam a escola porque não tiveram ninguém que falasse sobre sexualidade, não estou dizendo ensinar a fazer sexo, porque se ensinassem a fazer direito, falassem sexualidade, elas não estariam grávidas, abandonem a escola. Peguem os índices de evasão escolar, de abandono da escola, professoras, me ajudem, de meninas com quatorze anos. quem são essas meninas? Por que elas abandonam? Porque meninos, homens, não assumem a paternidade e as meninas voltam para casa para cuidar de seus filhos, porque ninguém falou em sexualidade para elas. Nós precisamos falar de sexualidade, precisamos deixar isso muito claro, é algo da natureza humana. então penso sim que precisamos não sei se admitir todos os partidos, mas permitir que se fale, que se discuta todos os temas que sejam de interesse das crianças e adolescentes. Não tem, porque se nós não falámos da escola, eles vão para a internet? E daí? Quem controla? Ninguém. Acho que era isto, não sei se respondi. Doutora Sandra, eu vou pedir mais 15 minutos de prorrogação ao plenário para continuarmos a tribuna livre. Nós temos três vereadores inscritos ainda em deliberação, plenário, vereadores favoráveis à prorrogação por mais 15 minutos, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, nós temos agora o último bloco de perguntas, professor Silberto, vereador, professor Silberto, vereador Osias Moraes, vereadora, doutora Maria Letícia. Dois minutos para cada vereador. Vereador Gouro também se inscreve como o último. Quero parabenizar a professora Josete pelo tema tão relevante do momento que vivemos hoje. e parabenizar a doutora Sandra pela aula, pela história, pelo tudo que para mim está sensacional. Parabéns mesmo. E quando você falou sobre... Posso falar de você? Claro. A escola que temos e a escola que queremos, eu tenho 25 anos de rede pública estadual como professor e oito anos como gestor da escola pública. Tudo que você falou sobre o gênero, sobre tudo isso, olha, concordo 100%. E porque se na escola não se ensina, não tem um esclarecimento para os alunos ali, o que vai acontecer? Eles vão, consequentemente, fazer coisas erradas. E se tem orientação, há possibilidade de fazer as coisas corretas. Como respeito à escola que temos, hoje temos as escolas, na sua maioria, sucateadas, sem uso de tecnologias. então, a escola do futuro, acredito eu, que teria que ser uma escola com inovações pedagógicas, com tecnologias e com nossos professores capacitados e formados para desenvolver o seu pleno trabalho com respeito, com dignidade e também com respeito aos alunos. Os alunos hoje querem uma escola que sejam respeitados, uma escola bonita, uma escola que eles se sintam bem. Então, seria só esse comentário que eu queria parabenizar e foi uma satisfação ouvi-las. Obrigada. Vereador inscrito, vereador Osias Moraes. Quero saudar a vereadora professora Josete pelo debate a esta casa, também saudar a doutora Sandra Lia pela sua explanação e esclarecimento. Como a senhora bem disse, temos opiniões divergentes, porque somos diferentes. e quando a senhora falou de políticas públicas, eu concordo também com a senhora em que nós estamos muito carentes de políticas públicas, estamos aquém de políticas públicas, principalmente para defender o interesse de uma grande minoria. E quando a senhora fala de liberdade, eu fico me pensando a respeito da liberdade, porque liberdade sem regra, liberdade sem lei, se torna libertinagem, quebram-se as regras. E a democracia é exatamente isso. A democracia, ela tem que ser alinhada com as leis, com as regras. Enquanto eu sei o meu limite, eu não posso ultrapassar o seu. E nós vemos uma tentativa muito grande de um grupo de desqualificar principalmente a família. E quando a senhora fala que hoje, também concordo com a senhora a respeito de famílias, temos muitas famílias hoje, temos muitas formações de famílias, mas isso não me dá o direito, ou de qualquer outro grupo, de destruir a minha família patriarcal, de destruir aquilo que eu acredito, aonde eu me criei. E quando falamos, volto a política pública, quando falamos de política pública, nós não vemos política pública para reconstruir o núcleo familiar. É aonde podemos falar, aonde o pai pode falar, eu, por exemplo, falo com o meu filho que tem 25 anos, 26 anos. Falo de sexo, falo de relacionamento, falo de família, falo de escola, falo de faculdade. Então, nós precisamos também ter política pública para reconstruir as famílias aonde possamos orientar os filhos. E, para terminar, doutora, a senhora, falando do projeto sem partido, que eu sou um dos autores nesta casa, o projeto sem partido é exatamente o que a senhora falou, uma escola livre. O projeto sem partido não é para colocar mordaça no professor, não é para impedir o professor, é para que o professor entenda que o aluno também tenha o direito de questionar e ele aproveitar aquele questionamento do aluno e levar as correntes que nós temos para que aquele aluno possa tomar a sua decisão. então, o projeto sem partido é exatamente como disse o vereador professor Euler, aí eu quero uma escola com partido, é exatamente isso que leva o escola sem partido, o direito do aluno questionar o professor de saber as outras correntes contra essa doutrinação que temos e isso está explícito todos os dias nós acompanhamos. Agradeço a senhora, agradeço a professora Josete pelo debate. Obrigado. Próximos vereadores inscritos, já fechando o bloco, doutora Maria Letícia, na sequência vereador Goura. Bom dia. Quero cumprimentar a vereadora Josete pelo convite que fez a doutora Lia, que eu conheço tão bem, cumprimento a doutora Lia por todo o trabalho que ela realiza, a gente acompanha e já realizamos algumas coisas juntas, mas eu vou colocar aqui na verdade algumas dificuldades minhas, eu tenho muita dificuldade para entender o que é abuso na liberdade de educar. Como é que isso acontece? Porque eu fico pensando também na questão do princípio constitucional da liberdade que o país nos dá, na liberdade religiosa, na liberdade política. Então, o que é abusar da educação? Tratar de assuntos polêmicos, tratar de assuntos contraditórios, isso é abusar? da educação. Porque a gente tem que pensar na pluralidade. Porque senão, até porque, doutora, eu posso dar uma opinião aqui, ser muito criticada pelos colegas e professores, eu acho que a escola ainda restringe muito o aluno, faz o aluno decorar tabuada, tem que desenvolver o pensamento mais ampliado, e a gente não pode demonizar a internet, que está vindo aí muito claramente, e que vai ajudar a tirar essa condição. Daqui a pouco, a gente não precisa, eu sou do tempo que decorava tabuado, dois, dois, quatro, e tal, e a gente ficava dentro daquela coisa. Então, eu acho que a gente tem que permitir ampliar os horizontes das crianças e tudo. E acho que a família realmente é o importante da história toda. porque eu, dentro da minha experiência com a questão da violência contra as crianças, vejo que a escola tem um papel importantíssimo na assistência e no socorro dessas crianças que são vítimas, sim, da família. As estatísticas têm mostrado que 80% dos agressores são familiares, pais, tios, irmãos, primos, 80%, doutora Lia. E isso preocupa a gente entender que esse modelo de família é o padrão e que a escola, então, perde lá o seu direito de também tentar ter o entendimento dessa situação para oferecer às crianças um caminho. Então, eu penso, por conta exatamente dessa minha experiência em tratar com crianças que sofrem violência, que a família também precisa ter um entendimento diverso daquele padrão antigo que a gente tinha, que a gente cresceu e viu muitas famílias sendo construídas. É mais, na verdade, um desabafo, porque eu não consigo ver o professor hoje com a palavra e o aluno sem palavra. Não neste momento da modernidade que a internet permite tudo. Eu vejo o aluno com palavra e vejo o professor com palavra. Então, ambos têm voz nas escolas. Eu só queria que a senhora desse mais ou menos a sua opinião sobre essas minhas dúvidas que carrego aqui, porque isso é uma coisa que a gente vai precisar discutir aqui no plenário, com certeza também. Muito obrigada. Vereador Goura, vereador Pir, e nós fecharemos para perguntas. Depois, a doutora fará a devolutiva de todos. Vereador Goura. Muito obrigado, presidente. Saldo, professora Josete, pela iniciativa, a doutora Sandra, a Marise, a Silvia, a Mami, as Mães pela Diversidade, todos os participantes dessa Tribuna Livre e também os estudantes que estão aqui fora. Doutora, eu queria pedir que a senhora pudesse explicar as ações que a Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB realiza, ela acolhe denúncias, ela pode dar algum encaminhamento a vítimas de preconceito, de violência, se a senhora pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso. Também, a senhora acabou de falar sobre o índice altíssimo de gravidez na adolescência. A gente já debateu esse tema aqui em outros momentos, a maternidade mater-day, por exemplo, aqui na região central, que atende Curitiba e principalmente a região metropolitana, pelo SUS, 100%, quase 30% dos números de partos realizados ali são de garotas adolescentes. Então, é realmente muito grave isso. A gente questionou a Secretaria de Educação também sobre programas de educação sexual, e veio uma resposta, mas eu acho que, na prática, a gente tem que avançar muito mais, com respeito, obviamente, às crenças individuais, mas é uma questão de conhecimento. A gente vive uma época de obscurantismo em muitas áreas do saber, quando a gente questiona se a Terra é redonda mesmo. Então, acho que a gente está... A senhora falou no início da sua fala sobre o avanço da história, esse suposto avanço. por fim, eu só relato, a minha filha está na escola pública municipal, essa semana ela chegou em casa reclamando que o professor de educação física separou, as meninas iam brincar de boneca e os meninos iam jogar bola. E ela estava indignada com isso, ela quer sair da escola já, por isso e outros motivos, mas ela não queria jogar bola, e teve essa situação. Então, agradeço mais uma vez a presença e parabenizo a vereadora pela iniciativa. Vereador Pia. Vereador Pia. Bom dia. Quem me conhece, doutora Sandra, seja muito bem-vinda a essa casa, sabe que ideologicamente, politicamente, eu tenho uma visão de centro-direita. e me posicionei assim desde sempre. Mas, sou um dos poucos, talvez, no Brasil de centro-direita que, inclusive, votei aqui na Câmara, professora Josete, vai se lembrar bem, assinei a utilidade pública do LGBT na época do Tony Reis. Professora Josete vai lembrar, se não me engano, aquela senhora estava presente e não lembro o nome dela, acho que é, acho que uma, e isso, até me ajude com o seu nome, por gentileza. A Marisa estava aqui e eu votei favorável. Por que que eu fiz esse preâmbulo e quem me conhece sabe do jeito que caminho na minha visão mais de centro-direita? Porque esse debate, ele não pode ser um debate de esquerda e direita. E aí, há uma preocupação também minha porque esse debate ficou muito vinculado e aqui não quero falar de escola porque eu só falo daquilo que eu tenho propriedade, conhecimento. E da escola eu tenho muito que entender ainda para formar uma opinião e meus irmãos, colegas evangélicos sabem disso, eu conversei com todos abertamente, todos, aliás, eu respeito, quero entender muito do que se trata para depois formar uma opinião. mas eu fico muito preocupado quando eu vejo um vínculo rotulado à esquerda de dizer assim, se você é de esquerda você tem que ter essa opinião, se você é de direita você tem que ser contrário. Então, a visão que eu trago aqui, inclusive serve para que a própria esquerda também neste tema, neste tema que é um tema humanitário, não se posicione muitas vezes tão radicalmente, isso vale para a direita também, quando a gente, se é que ainda existe no mundo cada vez mais acho que vai diminuir essa visão, mas esse é um tema humanitário. Eu aprendi a respeitar os homossexuais, os travestis, os, as, toda, o formato aqui, não sei como é, os héteros que somos nós, todo mundo tem que ter uma visão igual da pessoa, do humano, do ser humano. Então, a preocupação aqui que eu trago para a senhora, do Dr. Sando, que gostei, concordo com alguns temas que a senhora falou, outros discordo, isso faz parte do debate, mas isso é uma questão humanitária. E o que eu vejo ainda no Brasil é um debate ideológico, político, de centro-direita, que na minha opinião, neste tema vai prejudicar e muito esse debate. Eu peço ao plenário a prorrogação de mais dez minutos para que a doutora Sandra possa fazer a devolutiva das perguntas. Em discussão, aprovado, mais dez minutos. Doutora Sandra, com a palavra para a devolutiva. Agradeço as considerações do vereador Silberto. Penso que foram apenas, não há questionamento. Ao vereador Osias Moraes, eu concordo quanto à carência de políticas públicas. Mas que políticas públicas? Para que fim? Para quem? Eu vou insistir e é de propósito, sou bem honesta com vocês, ou com os senhores e senhoras, eu vou usar John Rawls de novo por ele ser um filósofo liberal de direita. e ele disse que enfim, agora acabei perdendo o que eu ia falar, mas essas políticas públicas, elas têm que ser destinadas a quem tem menos. Elas visam a quem tem menos. E quando o senhor fala em liberdade, aí eu volto a John Rawls, para mim é um contrassenso, porque o princípio da liberdade absoluta, quase absoluta, é um princípio liberal, de direita. Ele é de direita. O princípio da liberdade é prioritário dentro da filosofia política liberal. e depois eu vou responder complementando a fala do vereador Pia, mas o que se quer não é desqualificar famílias. Penso que muito ao contrário, precisamos resgatar, porque quando a família não existe, e a família, a meu ver, é a instituição política fundamental, base da estrutura de um Estado, então, se temos uma família que discrimina, teremos um Estado que discrimina. Se temos uma família violenta, teremos um Estado violento. Esta, para mim, e aí entra novamente no meu projeto de pesquisa, é isso que eu estudo. Então, não é desqualificar as famílias, mas que as famílias sejam também espaços democráticos, que não privemos, Marise, famílias constituídas por dois homens, por duas mulheres, famílias que são de amor, de afeto e não de violência, ou qualquer tipo de união que essas pessoas queiram ter. Nós não podemos impor a nossa visão e a minha família entra naquele não padrão tradicional, porque não é patriarcal, mas a minha família é dentro daquele padrão, mas é minha, é o meu direito privado, a escolha da minha família. e eu preciso garantir o direito público das pessoas a constituírem a família ou, se quiserem constituir famílias, como quiserem constituir. E eu penso, e é uma crítica que eu faço, vereador, ao projeto da escola sem partido e é uma criação minha, meio elocubração minha, eu digo que há uma inversão, uma subversão semântica do sentido das palavras, das palavras, uma subversão, falei Marise, uma subversão semântica das palavras. O que é uma escola sem partido? O que é sem partido para mim não é o que é sem partido para o senhor. Quem quem for para a rua e perguntar o que é uma escola sem partido, o que é que as pessoas vão dizer? Que legitimidade tem alguém para chamar para si o direito de dizer que isto ou aquilo é uma escola sem partido? O que sexualidade tem a ver com partido? penso eu que no momento que nós dizemos que professores vão me educar de forma incorreta, vão induzir, vão manipular alunos, aqui o Volta Chomsky, eu estou violando um outro princípio constitucional que é o princípio da boa fé. Eu não posso pressupor que uma pessoa vai agir de má fé. E vou ser bem franca, não fosse isso, o que seria do legislativo brasileiro na opinião pública, considerando a opinião pública hoje? Não estou dizendo que a opinião pública está certa, mas é uma crítica que eu acho ou uma reflexão que esta casa precisa fazer. E é muito séria, a população não está satisfeita com o legislativo e com o executivo nacional, nem com o judiciário, nem com o judiciário público. Também não, também não. Eu acho que nós temos uma resposta a dar à sociedade, sim. uma responsabilidade social muito grande. E nós precisamos, nós precisamos, há um autor que agora não me foge, mas diz que quando olhamos para o outro não vemos nossos próprios olhos. Precisamos olhar para os nossos próprios olhos. Está na hora de a gente revestir de espelhos para que nós possamos nos ver antes de ver o outro e criticar o outro. Vereadora Maria Letícia, tenho uma imensa honra de poder compartilhar tantas angústias com você e de ter teu apoio sempre que eu preciso nessas questões e a mesma coisa, professora Josete, volta e meia, nós temos algumas dificuldades e sou honesta em dizer que há elas que recorro. então falo do princípio da boa-fé igualmente para dizer também da liberdade de cátedra outro princípio constitucional que a meu ver a escola o projeto de lei da escola sem partido viola. E, vereador, voltando um pouco a redação e daí vem meu lado advogada a redação do parágrafo terceiro ela é restritiva. não tem como não dizer que não. Ela impõe restrições que a Constituição não prevê e não permite. Então, a liberdade de cátedra é outro princípio constitucional que não se abre mão e que não tem gostar ou não gostar. Está posto cúmplice. Família. A família, eu sempre digo que a família que tanto queremos que tanto sonhamos é a família também que mata e maltrata estupra violenta. E não queremos que essa família seja assim, vereador Osias. Nós queremos que essa família saiba também respeitar os seus. Vereador Gora, a atuação da SEVIGI, e hoje eu não estou hoje como SEVIGI, eu estou como integrante do CLADEM, uma organização latino-americana presente em 15 países da América Latina que atua em políticas e direitos humanos das mulheres. Mas, a SEVIGI, a Comissão de Estudos sobre a Violência de Gênero da OAB Paraná, ela foi criada em 2012, depois de toda a votação, de toda o 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 contra a mulher, e se os senhores e as senhoras verificarem dentro do relatório da CPMI, a comissão, a OAB Paraná é citada diversas vezes e o movimento de mulheres do Paraná também, por conta da atuação que nós tivemos aqui. Então, a época, o doutor Juliano Breda, que assumiu a presidência da ordem, criou a SEVIGI com foco exclusivo na violência de gênero. Violência contra a população LGBT, violência sexual contra mulheres e população LGBT, violência doméstica e familiar contra as mulheres. Com isso, nós atuamos em diversas frentes. A nossa pretensão maior é o monitoramento de políticas públicas, mas, dentro da ordem, nós ainda não conseguimos alçar essa condição. Por enquanto, acompanhamos políticas públicas, atendemos mulheres, população LGBT, encaminhamos, enfim, e também disseminamos esse conhecimento em todas as subseções do Paraná. Basicamente, isso... Professora, eu vou estender, peço ao plenário prorrogação. Mais cinco minutos para a conclusão, encaminhamento final. em votação, prorrogação de cinco minutos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, com a prorrogação de mais cinco minutos. Com a palavra, doutora. E, no Cladem, também, nós estamos com um trabalho recente que vem muito a calhar nesse momento, que é o embaraço infantil. O entendimento de que a gravidez na adolescência de meninas com menos de 14 anos configura tortura dentro dos parâmetros de direito internacional. Dia 20, agora, de junho, nós vamos participar de um congresso nacional dos direitos da criança e do adolescente falando sobre esse tema. Vereador Pier, acho que precisamos, e aqui daria uma fala de mais algum tempo, conceituar o que é direita e esquerda, porque essa é uma outra subversão semântica que temos aqui no Brasil. Não dá para entender determinados comportamentos ou determinadas linhas se nós colocarmos isso na filosofia política. Não fecha. São conceitos que não batem com os discursos. Então, eu tenho muito receio e eu sempre digo que eu não gosto de rótulos, porque, no momento que nós rotulamos, nós estigmatizamos e discriminamos. Não sei se não pode fugir, porque, vamos pegar o exemplo do legislativo, nós temos muitas pessoas no legislativo nacional que se dizem com este ou aquele posicionamento, mas que têm condutas completamente incompatíveis com essa posição. Então, discurso e prática, se não estiverem alinhados, para mim, não tem valor. E também acredito, e agora me fugiu o teórico que fala disso, que há uma grande cilada no momento em que o senhor é eleito por um partido que se diz disso ou daquilo, você deixa de ser um parlamentar daquele partido e passa a ser um parlamentar eleito. Você tem que responder à sociedade como um todo. Só pena de, não, só pena de, num determinado momento, o seu eleitorado se tornar minoria e você não ser eleito na próxima. Não estou falando de fidelidade partidária, eu falo de políticas públicas como um todo. Nós temos que pensar na sociedade como um todo e não segmentada. O senhor não vai deixar de ter seu partido, mas o senhor vai olhar para a sociedade como um todo, afinal de contas, mas aí entra uma outra discussão e, como eu disse, teríamos aqui horas para discutir, é outro tema para muita discussão, mas é uma discussão interessante e é o Giovanni, como é que chama? Agora esqueci, desculpem. mas é uma posição muito interessante que esse filósofo político traz para a reflexão do legislativo principalmente. Ou se pensa na sociedade como um todo ou corre seu risco de uma não reeleição. e, por fim, só para finalizar, deputada Josete, pronto, de novo, vereadora Josete, espero que todos estejam, sim, progredindo, usando aqui bacon. agradeço imensamente a oportunidade que você me proporcionou e estou sempre à disposição e espero ter atingido o objetivo. A Câmara agradece a presença da doutora Sandra Lia Leda Baso Barvinsky. Isso, doutora. Nós agradecemos a sua presença, um debate franco, um debate que proporcionou aos vereadores alguns esclarecimentos e a oportunidade de um tema latente na sociedade do dia a dia que se convive nos dias atuais. Também, a professora Josete, na sequência, fará a entrega de um votos e louvor pela participação nesse momento. Convido aos vereadores que queiram fazer a foto, juntamente com a professora Josete e a doutora Sandra, e os convidados pudessem se posicionar desta forma para que todos que participaram no dia de hoje ficassem o registro fotográfico para os nossos, para registro da nossa comunicação. Está encerrada a tribuna livre. Na sequência, abriremos o grande expediente. Está suspensa a sessão por alguns minutos. Apenas a sessão a sessão a sessão Obrigado. Obrigado. O presidente podia descer aqui no lado do diploma, presidente? Obrigado. 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 Está reaberta a sessão. Quero consultar os líderes se há acordo de lideranças. Se V. Exª fazer a chamada nesse momento, há acordo. Senão, vamos até uma hora da tarde. Não tem problema. Estamos aí para trabalhar. Não, nós temos ainda mais tempo, porém, pergunte-se a oposição, a situação e lideranças de blocos. Há acordo de lideranças. Perfeito. Então, o grande expediente, nós teríamos vereadores inscritos que ficam transferidos para a próxima sessão. Não, fico transferido, Sérgio. Há novas questões. Há novas questões. Não, mas se é acordo... Não, não. 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 É. Volta o painel, Sr. Presidente. Fica prejudicado o grande expediente dos vereadores inscritos que poderão fazer suas inscrições de fala para o grande expediente na próxima sessão, em função do acordo. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Vereadores que registrem suas presenças. Gostaria de fazer um registro... Presidente. São dois registros que eu gostaria de fazer a todos os vereadores. Se puderem permanecer ainda no plenário, agradeço. Presidente. Só um pouquinho. Presidente. Um minuto de silêncio, presidente, que foi pedido. Era sobre isso que eu ia dizer, presidente, o pedido de silêncio que tinha sido feito. Um minuto de silêncio. Vereadores, eu pediria um minuto de silêncio pelo falecimento de senhor João Batista, senhora Zafelina, senhor Osório, pessoas conhecidas e familiares do vereador professor Silberto, próximos da família, na verdade, e também de Ricardo Gonçalves, que é o motorista de Uber, que o vereador Tito Zeglin tem conhecimento e amizade com essa pessoa. Rechamada. Elevribis, licenciado, Cátia Detrich, ausente. Tiago Ferro, ausente. Dia segunda-feira. Eu... Vereadores... 35 vereadores presentes, 3 ausentes. Peço um minuto de silêncio ao plenário e faço o comunicado em relação ao nosso... A próxima segunda-feira, dia 30, que nós faremos a transferência da sessão de segunda-feira, portanto, não teremos expediente e nós compensaremos esta sessão, ela será prorrogada de forma extraordinária para quinta-feira. Então, a sessão de segunda-feira, que aconteceria no dia 30, nós estamos transferindo para quinta-feira extraordinariamente. Quarta e quinta-feira teremos sessões, mesmo horário regimental. Nesse momento, um minuto de silêncio pelo passamento e a dor das famílias que tiveram estas perdas. E aí E aí E aí Ninguém mais Ninguém mais Eu só vou fazer a leitura da convocação Usando as prerrogativas conferidas pelo inciso 2 do artigo 30 da lei orgânica do município E a linha M do inciso 7 do artigo 39 do regimento interno desta casa Cumpre-nos convocar sessão extraordinária para o dia 3 de maio do corrente ano às 9 horas Para apreciação da matéria constante na ordem do dia Publicado no Diário da Câmara Ficando cancelada a sessão ordinária do dia 30 de abril de 2018 Palácio Rio Branco 25 de abril Assina o presidente Do legislativo Ninguém mais desejando fazer uso da palavra Damos por encerrada a presente sessão Convocando outra ordinária Para a quarta-feira Dia 2 de maio Hora regimental Com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara Um bom dia a todos Está encerrada a sessão